Bom dia a todas e a todos. É um imenso prazer que eu participo dessa sessão de abertura da apresentação dessa pesquisa que é tão cara para todos nós aqui na Direito GV. É uma pesquisa que ela guarda uma enorme solidez na medida em que foram analisados mais de 73 mil casos, mil cargos, na realidade, na alta administração de 837 empresas. Ela cobre cerca de 15 anos. Então, nesse sentido, não é uma pesquisa pontual que busca destacar um dado impressionista da realidade, mas uma pesquisa que cobre quase duas décadas, que pega um número absolutamente impressionante de cargos e de empresas. E que chega a uma conclusão bastante triste a respeito dessa realidade que foi investigada, que é um baixíssimo número de participação das mulheres nessa alta administração das empresas. Com consequências muito ruins, mas eu não vou entrar nisso agora, porque eu imagino que seja objeto da discussão por parte dos pesquisadores. Essa pesquisa é muito oportuna e está muito alinhada com aquilo que a Direito GV vem tentando fazer ao longo da sua curta existência, mas muito frutífera existência. Essa é uma escola que não surgiu num universo onde já existiam mais de mil escolas de Direito no Brasil pela necessidade de se fazer mais uma escola como todas as outras. Mais de fazer uma escola que, em primeiro lugar, pudesse romper com um certo autismo que impera dentro do direito brasileiro. Autismo aqui não como crítica aos autistas, mas como característica daqueles que reproduzem um conhecimento sem em nenhuma medida perguntar da relevância desse conhecimento para a sociedade, e muito menos de tentar construir o conhecimento a partir de uma investigação da realidade. É como se a produção do direito pudesse ser descolada e viver num universo enciclopédico, dentro de uma biblioteca, com absoluto descolamento daquilo que são os principais anseios, aquilo que são os principais desafios, aquilo que são as principais preocupações de uma sociedade. A viragem que essa escola, eu acho, está tentando trazer para o pensamento jurídico brasileiro é de uma escola que, em primeiro lugar, se debruça sobre a realidade. Quais são os pontos fundamentais? O que aflige a sociedade brasileira? Quais são os principais desafios para que a sociedade possa superar os obstáculos que, há tanto tempo, imperram um desenvolvimento mais sustentável, mais equitativo e mais duradouro? E, nesse sentido, é muito interessante que a escola, evidentemente, ela parte da formação de um currículo escolar, e esse currículo escolar já era bastante novo. Essa escola parte da construção de uma nova metodologia de ensino, que está diretamente associada à pesquisa e essa pesquisa empírica, que vai irrigar depois o ensino, mas a escola sente necessidades que são ainda mais amplas, ou seja, de ir tentar escutar outros aspectos de direito que não estão necessariamente presentes dentro de uma disciplina, dentro de uma área específica que a escola estrutura. E é por isso que, nos últimos anos, ela vem criando uma série de grupos. Grupos são as formas mais flex de organização da comunidade acadêmica, ou seja, são pessoas que, em face de interesses comuns, muito embora partam de áreas absolutamente distintas, se juntam. E é nesses grupos que, realmente, começa a surgir o pensamento mais original dentro da escola. Esse grupo, que é o grupo de direito e gênero, eu estou olhando aqui para as minhas colegas que fazem parte, tem gente que vem do universo penal, tem gente que vem do universo do direito público constitucional, tem gente que vem do universo do direito civil, tem gente que vem do universo do direito empresarial. E é a junção dessas pessoas que permite um olhar absolutamente novo sobre os objetos que elas se colocam como desafio. Nessa mesma atuada de grupos inovadores, nós temos aqui, por exemplo, um grupo que está enfrentando os desafios do novo mercado digital, a nova democracia digital, a nova forma de utilizar os mecanismos hoje disponíveis de mídia, para que nós possamos ter uma sociedade mais participativa, mais ativa. Nós temos um novo grupo de direitos humanos e empresa, que também é uma novidade dentro da sociedade brasileira, afinal, especialmente com um país que passa a ter obras de enorme impacto sobre as comunidades ao redor. Eu estive, na quinta-feira passada, por exemplo, em Carajás, e quem vai a um lugar como esse entende o que significa o tamanho do impacto da atividade empresarial sobre uma determinada comunidade. Então, aquela percepção tradicional de que direitos humanos era uma coisa que se referia apenas à relação entre o Estado e a sociedade, começa a se perceber de que, dado o poderio das empresas, nós temos que olhar para direitos humanos dentro da empresa também. Então, eu não vou citar aqui todos os grupos, mas me parece que isso é um modo de repensar, revolver a estrutura da academia que vai dando espaço para que todas aquelas curiosidades e inovações possam ser feitas e, depois, essas inovações vão passar as outras estruturas da escola. Bom, para a Micalai e o professor Angarita, que estão aqui ao meu lado, é um excepcional começador e terminador de reuniões, especialmente porque ele manda que aqueles que não sabem falem pouco. Eu vou parabenizar, agradecer imensamente a presença de todos e de todas aqui na escola, desejar que vocês tenham um debate muito frutífero, agradecer em especial a presença da Tatal Godinho, que vem representando a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e dar as boas-vindas a todos vocês e parabenizar mais uma vez as pesquisadoras que coordenaram essa pesquisa. Muito obrigado. O meu nome é Lígia Sica, eu, Angela Donagio, Luciana Ramos, professora Alexandre de Michele, estamos juntos aqui, nos engajamos nessa pesquisa denominada participação de mulheres em cargos de auto-administração, deixa eu só me entender com isso aqui, relações sociais de gênero, direito e governança corporativa. Primeiramente, me desculpem por essa voz aqui, é algo que eu não poderia esperar, enfim. Vou dizer um pouquinho de como nós conduziremos a apresentação aqui hoje e após os debates. De início, vou mencionar brevemente a importância do tema e a importância do seu debate, para depois pedir para que meus colegas tragam a apresentação dos resultados quantitativos da pesquisa, algumas propostas, de alguma forma de solução para a subrepresentação, e questões para o debate, este que será conduzido pelo professor Alexandre. Então, dentro da importância do tema e do seu debate, o próprio nome da pesquisa denota que a abordagem foi necessariamente interdisciplinar. Primeiramente, porque ele é complexo, então nós não conseguimos enxergar como abordá-lo de forma verdadeira e de forma diagnóstica, de forma enxergar de verdade como esse tema se colocava no cenário brasileiro apenas pela perspectiva da governança ou apenas pela perspectiva das relações sociais de gênero. Então, a primeira vertente de análise foi a das relações sociais de gênero, até porque a igualdade de gênero é um tema em si, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um tema complexo em si. Enfim, a gente trouxe aqui na apresentação alguns exemplos disso, a inserção das metas do milênio da ONU, o relatório do World Economic Forum de 2005 traz o Brasil com a 51ª posição no âmbito mundial. Então, isso é algo que nos diz muito que o Brasil precisa debater esse tema e que isso é algo sensível para nós brasileiros. A perspectiva do direito... Pode entrar no hiperlink? Na medida em que o direito é instrumento de políticas públicas. Então, nesse sentido, ele se coloca como uma vertente de análise muito importante. Aqui, não estou exemplificando políticas públicas, mas nós trouxemos alguns estudos. Esse do Reino Unido, ele atesta que muitos dos países que têm sistemas institucionais fortes e culturais de apoio à igualdade de gênero, têm um gender gap, o que eles chamam de gender gap, uma desigualdade de gênero menor. Então, a exemplo disso, a adoção de políticas contra a discriminação no mercado de trabalho, que toca diretamente aqui esse tema. Maior investimento público em creches e pré-escolas, que tira do ombro da mulher o zelo com os filhos, o zelo só dela com os filhos. Então, um outro estudo americano... A gente está tentando tornar concreto o debate, por isso que a gente está trazendo um pouco esses elementos que nem fazem parte da pesquisa para iniciar essa fala. Esse estudo americano avaliou o que eles chamaram de ultra-achievers, diversos executivos de altos cargos, e notaram que, destes, as mulheres, 50% das mulheres, abriam mão de desejos pessoais, como, por exemplo, de constituir uma família, se casar, ter filhos, em contraposição a 19% apenas dos homens. E o estudo, ao final, atesta que existe uma expectativa institucional nos Estados Unidos de que a mulher é responsável por cuidar dos filhos, e isso é uma barreira para equacionar o problema, carreira, maternidade. Na medida em que a paternidade não se coloca efetiva, ou, pelo menos, divide pouco o zelo com os filhos, isso se torna um problema. Um exemplo também clássico de como o direito se coloca são as próprias ações afirmativas, que na Europa... Pode voltar, por favor? Que na Europa, hoje em dia, foram como as cotas para as mulheres foram acolhidas por diversos países, e a própria comunidade europeia está, em conjunto, debatendo essa cota de 40% para o futuro, eventual. No caso da governança corporativa... Acho que não vou entrar nos links, porque é até autoexplicativo. O valor da diversidade, quando da deliberação em espaços de deliberação, de tomada de decisão, é muito grande. Há diversos estudos comprovando o ganho de valor da empresa quando da tomada de decisão por ambientes diversos. Além disso, nesse segundo hiperlink, talvez, como ele é muito visual, tem a questão do aproveitamento dos talentos. A pirâmide começa, hoje em dia, nos dias atuais, isso em termos mundiais, ela começa relativamente igual. A mulher conseguiu entrar no mercado de trabalho, ela conseguiu espaços de formação, mas ela, infelizmente, acaba abandonando, ou não sendo escolhida, para ocupar os cargos superiores. Então, vou pedir para a Ângela se levantar para fazer a apresentação dos resultados quantitativos do cenário brasileiro. E aí nós adentramos efetivamente na nossa pesquisa, cujo recorte o professor Ascara adiantou. foram avaliadas 837 diferentes companhias, todas elas abertas. Nós tivemos que utilizar esses dados, porque são esses que são abertos e constam da Comissão de Valores Mobiliários. Dentro dessas empresas, 73.901 cargos, cargos esses de autoadministração, que nós denominamos assim para agrupá-los, mas que são assentos em conselhos de administração, assentos de conselho fiscal e membros de diretorias executivas. O lápis temporal que nós utilizamos foi dos últimos 15 anos. E aí, sobre esses dados, a Ângela vai dizer mais para você. Bom dia a todos. Nós temos muitos outros dados. Acredito que vocês tenham recebido o sumário executivo com grande parte deles. Nós temos ainda muitos outros que vão ser divulgados no artigo quando publicado. Mas aqui a gente vai ressaltar só alguns para fomentar, poder embasar essa discussão. Bom, primeiro a gente começa aqui com os dados dos últimos 10 anos, de 2003 a 2012. A gente vê aqui que tem uma parte boa, que é da diretoria executiva. O número de cargos de diretoria executiva ocupados por mulheres teve um leve aumento nos últimos 10 anos. Mas, curiosamente, esse aumento não foi acompanhado por um aumento dos conselhos, nos cargos de conselhos, que é a linha azul. Então, o que a gente vê é que, na verdade, são linhas que parecem até um reflexo. O da diretoria aumentou um pouco, os de conselho diminuíram um pouco, e, no final das contas, a gente fica com uma participação, de certa forma, estagnada quando a gente analisa esses dois dados conjuntamente. Então, quando a gente espera que os cargos de diretoria executiva comecem a fomentar cargos, novas participações em cargos de conselho, os últimos 10 anos não mostram isso. Bom, e os últimos 15 anos? A gente consegue ter três grandes números aí. 48% das companhias não apresentaram sequer uma mulher nos seus conselhos de administração. Quer dizer, metade dessas companhias nos últimos 15 anos. 66% das companhias não apresentaram sequer uma mulher em sua diretoria executiva. Quer dizer, dois terços das diretorias executivas não apresentam mulheres nos últimos 15 anos. E 40% das companhias não apresentaram sequer uma mulher nos dois órgãos, juntos. E a gente pensa, bom, talvez esses dados de 15 anos, analisados conjuntamente, a gente espera que estejamos melhor a cada ano. O problema é que não estamos. O dado de 2012, especificamente, mostra um aumento, de certa forma, de 10% em cada um desses. Então, eu vou aqui só ilustrar de 40% que era companhias sem ao menos uma mulher, no conselho e na diretoria, passamos para 51,6%. Outro dado importante, passamos para 66,5% conselhos sem ao menos uma mulher. E, na diretoria executiva, o dado de 2012 nos mostra que 73% das companhias não têm ao menos uma mulher nas suas diretorias estatutárias. Bom, e o que a gente revela aqui com participação de ao menos 20% de mulheres e ao menos três mulheres no conselho? Por que isso é importante? Porque, pelas análises que nós temos de diversidade, de participação e do valor que a diversidade gera, não basta uma pessoa representante dessa diversidade para fazê-la escutar, para fazer o órgão escutar visões diversas. Você tem que ter um mínimo de participação. Então, um mínimo de pessoas. Se vocês analisarem aqui conselho de administração e diretoria executiva, o conselho tem que ter pelo menos três membros. Muitas empresas têm muito mais que isso. Diretoria também tem muito mais que isso. E companhias com ao menos três mulheres nesses dois cargos conjuntos só têm 7,9%. Então, são dados que fazem com que nós venhamos para a realidade discutir sobre a realidade. Não é sobre as capas de revista que mostram mulheres pontuais que alcançaram sucesso pelo seu esforço. Bom, nós temos agora aqui algumas questões que mostram características das empresas. Então, eu não vou abordar todas, vocês receberam, mas algumas características das companhias fazem ter mais mulheres no conselho ou na diretoria executiva, enquanto outras menos. Uma delas é o controle familiar. O controle familiar leva a ter mais mulheres no conselho. Quer dizer, a gente consegue verificar que essas empresas que têm controle familiar têm mais mulheres. Mas tem menos mulheres nas diretorias executivas. Isso quer dizer o quê? Que essas mulheres que estão no conselho são pertencentes à família controladora. É por isso que elas estão lá. Não é porque elas vieram da diretoria executiva e que, eventualmente, a companhia é meritocrática ou busca reter os seus talentos. Não. Elas são representantes da família controladora. E, ao mesmo tempo, têm uma relação negativa com conselheiras independentes, que é uma boa prática de governança. Bom, o controle estatal está sempre associado negativamente à presença de conselheiras. Então, presença de conselheiras, menor a probabilidade de terem 20% ou mais em mulheres na alta gestão, quer dizer, conselho e diretoria, e menor a proporção de conselheiras independentes também. O controle estrangeiro é relacionado negativamente aos dois conjuntos, a conselheiras mulheres e a diretoras. E a estrutura dispersa, depois, se vocês quiserem, a gente fala de o que caracteriza cada uma dessas estruturas, mas uma estrutura de controle dispersa está relacionada também negativamente à presença de mulheres nos conselhos e nas diretorias executivas. Embora a notícia boa é que essas empresas com estrutura dispersa têm uma presença maior de conselheiras independentes, porque também têm uma presença maior de conselheiros independentes em geral. Nós temos outras questões, outras características bem importantes, bem relevantes. O novo mercado, que é um segmento de governança, mais alto de governança da Bolsa de Valores, está relacionado negativamente com a participação de mulheres nos conselhos e nas diretorias. Embora tenha uma relação positiva com conselheiras independentes, também porque ele exige 20% de independentes nos seus cargos para ser listada no novo mercado. Emissão de ADRs. Bom, empresas muito grandes brasileiras que são listadas no exterior, estão nas bolsas de Nova York, nos Estados Unidos ou fora, elas têm uma relação negativa com a proporção de mulheres também. Então, a gente pensa intuitivamente, bom, quanto maior a empresa, maior o conselho, maior a probabilidade de se ter mais mulheres. Não é assim. As maiores empresas, e que têm, inclusive, ações listadas no exterior, têm relação negativa com a proporção de mulheres. Porte. Na mesma forma, há uma menor proporção de mulheres nos conselhos e nas diretorias quanto maior o porte da companhia. Mas nós temos essa característica associada a mais mulheres como conselheiras ou diretoras executivas, mas não proporcionalmente, porque são maiores. Idade das companhias. Bom, quanto maior a idade, quanto mais antiga a companhia, elas tendem a apresentar mais mulheres. Isso foi comprovado. Mas elas possuem menos mulheres como diretoras executivas e como conselheiras independentes. E conselheiros? A idade dos conselheiros, será que isso influencia? Bom, nós vimos que quanto maior a idade média dos membros, maior o número de mulheres. E só que há uma relação negativa com essa idade dos conselheiros em relação a mulheres na diretoria executiva. Quer dizer, conselheiros mais antigos, a média de idade desses conselheiros mais antigos está relacionada negativamente com a presença de mulheres nas diretorias executivas ou conselheiras independentes. E aí, por último aqui, só para colocar as partes mais importantes, aí a gente começa a falar das propostas. Nós temos alguns setores que são, naturalmente, a gente tem a intuição de que algum desses setores tem mais relação ou menos relação com a probabilidade de se ter mais mulheres. Realmente, a pesquisa comprova isso. O setor de consumo tem maior probabilidade de se ter mulheres na gestão. Em contraposição, o setor financeiro tem menor probabilidade. Mas uma questão interessante é que no setor financeiro há mais mulheres nas diretorias executivas. Quer dizer, elas estão lá, mas elas não estão nos conselhos dessas empresas do setor financeiro. Esse é um ponto curioso que nós achamos. Rentabilidade. Nós conseguimos encontrar uma associação entre presença de mulheres nas diretorias executivas e maior rentabilidade das empresas. E, em relação ao valor da companhia também, há uma relação positiva forte entre diversas métricas de valorização da empresa e de proporção de mulheres nos conselhos. E, ainda mais forte, essa relação de valor quando se analisa apenas conselheiras independentes. Quer dizer, aquelas conselheiras que não têm relação com a família ou, enfim, que, de certa forma, se garante que meritocraticamente elas foram colocadas ali. Relações de investidores institucionais com as mulheres. Bom, investidores institucionais, a gente está falando de fundos de pensão, fundos de investimento, BNDES, PAR, etc. Há uma relação positiva com a proporção de mulheres na diretoria executiva, mas não no conselho. E os conselheiros independentes, não sei se vocês conseguem enxergar aí de trás, estão relacionadas positivamente com a qualidade das práticas de governança. Então, nós temos um índice que avalia as práticas de governança, nós verificamos que há uma associação forte, direta, entre a qualidade das práticas e a presença de conselheiras independentes. Além disso, uma relação positiva com conselhos de administração maiores. Bom, os dados estão aí. Agora eu passo a palavra para a Luciana e vamos começar a refletir sobre isso. Bom, bom dia a todos. A terceira parte dessa apresentação está voltada para a apresentação de propostas de soluções para a subrepresentação de mulheres, como ficou muito evidente aqui no início da apresentação. A partir de levantamentos e de estudos que nós fizemos na literatura nacional e internacional, nós chegamos a algumas propostas de melhoria desse cenário. E aí eu vou apresentar algumas delas, mas a proposta aqui é justamente ouvi-los, saber a reação de vocês sobre essas propostas, sobre a viabilidade ou não delas. E a apresentação dessas possíveis propostas de solução estão divididas em dois grupos, porque nós entendemos que, dessa forma, ficaria mais fácil de vocês compreenderem o gênero, digamos assim, dessas propostas. Então, o primeiro grupo de propostas está relacionado à supressão de obstáculos da demanda das mulheres, de mulheres. E o segundo grupo está relacionado ao fomento da oferta de mulheres para alcançar os cargos de alta gestão. Bom, no que diz respeito, então, à demanda. A primeira proposta de solução diz respeito um pouco mais a incentivos, muito mais do que imposição de alguma ação para as empresas. Nós estamos falando aqui, inicialmente, de incentivos. Então, o primeiro seria concessão nas operações de crédito de bancos de desenvolvimento de condições diferenciadas para as empresas comprometidas com maior diversidade de gênero. Ou seja, a ideia aqui é que os bancos de desenvolvimento multilaterais e bancos estatais concedam condições diferenciadas para aquelas empresas que procurem ter uma maior diversidade de gênero nos seus órgãos e nos seus altos cargos de gestão. Em segundo lugar, temos aqui o condicionamento de participações acionárias de bancos de desenvolvimento à diversidade de gênero em altos cargos. Por que nós entendemos que deveria haver esse condicionamento por parte desses bancos de desenvolvimento? Esses bancos, eles têm participações acionárias muito relevantes em diversas companhias do mundo. E, considerando a sua importância, nós entendemos que seria justo que justamente esses bancos, de alguma forma, fomentassem, criassem incentivos para que as empresas estabelecessem políticas de diversidade de gênero em altos cargos. Além disso, pensamos também em um fomento à diversidade de gênero por investidores institucionais ligados ao Estado. Então, seriam os fundos de pensão, aqui, que também têm uma participação acionária muito importante em diversas companhias do mundo. Então, fomentar a diversidade por investidores institucionais ligados ao Estado em sua atuação como acionistas. Além disso, pensamos também, e aqui já saímos da seara dos incentivos, e pensamos mais em ações impositivas, obrigatórias, que têm a ver com a inclusão obrigatória de pelo menos uma mulher nas listas curtas recomendadas pelas agências de recrutamento dos executivos, dos headhunters. Então, essa também seria uma proposta de solução para vocês avaliarem. Além disso, a inclusão da diversidade como um princípio que norteia a nomeação de conselheiros nas empresas. E aí, eventualmente, nós pensamos em uma mudança na lei, de lei societária, para a inclusão da diversidade enquanto requisito para a nomeação de conselheiros. E aí estamos falando não só em diversidade de gênero, mas também de raça, de idade, de formação. Ademais, a inclusão da diversidade de gênero em conselhos como requisito de habilitação para fins de licitação para contratação pública. Está difícil de vocês enxergarem, mas vou tentar ler o texto. Então, aí, claro, essa é uma proposta também bastante polêmica, por isso gostaríamos de ouvi-los. Além disso, a transparência sobre dados de diversidade na composição do quadro funcional das companhias e dos altos cargos de gestão. E aqui, como que a gente pensou em trazer essa transparência? Justamente, ou o relatório anual da companhia ou colocar esse tipo de dado sobre a diversidade na composição dos altos cargos nos formulários de referência? E aí, o que isso faz? Promover a transparência, na verdade, impõe, de alguma forma, um custo para aquelas empresas que não pensaram sobre isso ou que, de alguma forma, não tornaram consciente a necessidade de ampliar a diversidade de gênero. Então, a partir do momento em que as companhias devem inserir essas informações para os órgãos aos quais elas respondem, isso faz com que, de alguma forma, elas pensem mais sobre isso e, caso não tenha nenhuma mulher, pelo menos haverá um custo para que essas companhias tenham que se manifestar sobre isso. Por fim, no que diz respeito às propostas de solução voltadas à demanda, ações afirmativas para assegurar a diversidade mínima de gênero nos conselhos de empresas estatais. Aqui no Brasil, vocês sabem que nós já temos um projeto de lei que diz respeito justamente a esse tipo de ação afirmativa, ao estabelecimento de cotas para mulheres nos conselhos de administração. Ele ainda não foi aprovado nem sancionado, mas está em vias disso acontecer. E essa proposta veio muito, foi muito inspirada na experiência internacional. Então, países como Noruega, Finlândia, Islândia, África do Sul, Israel, já apresentam ações afirmativas nesse sentido e têm obtido resultados. Para terminar essa parte de propostas, vamos falar um pouco sobre as propostas voltadas à oferta de mulheres. Então, como a Lígia já colocou no início, nós estamos falando aqui de dificuldades de inserção da mulher em altos cargos de gestão. E por quê? Porque é uma grande dificuldade em conciliar a vida familiar com a vida profissional. Então, essa primeira proposta diz respeito à mudança das regras de licença-paternidade e maternidade a fim de possibilitar alteração na dinâmica familiar. A gente vê que em alguns países, como Suécia e Noruega, há políticas de equilíbrio da licença-paternidade e licença-maternidade que propiciam uma maior participação do pai no zelo com a criação dos filhos, especialmente nas fases iniciais de vida do bebê. Então, por exemplo, tem casos, acho que é a Islândia, que, por exemplo, prevê 46 semanas de licença para os pais, sendo que, necessariamente, 10 destas semanas devem ser cumpridas pelo pai. Então, isso, de alguma forma, muda, claro, tem implicações culturais muito fortes. Mas essa é uma proposta para que vocês possam avaliar. A outra é a criação de infraestrutura adequada nas empresas para auxílio aos pais na criação dos filhos. Então, a instalação de creches, berçários, para que a mulher não fique tão prejudicada a partir do momento em que ela tem que sair do trabalho para cuidar dos seus filhos. E aí, claro, essa proposta está muito mais voltada a empresas de grande porte que muito provavelmente têm mais facilidade de implantar esse tipo de infraestrutura. Além disso, criação de ações voluntárias de mentoring, networking e coaching para inserir mais mulheres na autoadministração. Isso tem a ver o quê? Com a falta de exemplos de mulheres nesses cargos e aí o mentoring. Também a falta de possibilidade de a mulher muitas vezes ter uma rede de contatos porque é mais difícil dela ir para um happy hour do que os homens. Então, aí a importância do networking e também do coaching. Por fim, é muito importante para que essas mudanças de alguma forma aconteçam ter o engajamento de líderes empresariais do sexo masculino em ações que procurem elevar a presença de mulheres na alta gestão. Então, assim, são propostas bastante polêmicas, mas nós trouxemos todas elas justamente para ouvir a reação dos nossos convidados. Bom, terminando, então, essa parte de apresentação dos resultados na nossa pesquisa, nós gostaríamos aqui de propor um debate. O Alexandre vai conduzir o tempo e também o que vocês falarem. E a gente gostaria que esse debate girasse em torno de três questões essenciais. A primeira, qual é a sua avaliação do cenário que foi apresentado aqui com os dados quantitativos? é, em segundo lugar, caso você entenda que esse cenário que os dados apresentaram, ele deva ser alterado, quais ações vocês acham que seriam prioritárias na tomada de novos rumos nesse sentido? E, por fim, a terceira pergunta diz respeito ao fato de que, dentre as soluções que nós propusemos aqui, quais que vocês considerariam mais ou menos factíveis e mais ou menos importantes? Então, a gente gostaria de passar a palavra para o condutor do debate. E, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar o agradecimento, a presença de todos. Conseguimos, eu acho que, reunir uma verdadeira constelação aqui de personagens do nosso mercado, do nosso ambiente acadêmico, dos reguladores, para discutir esse tema tão importante, tão relevante e a própria disponibilidade de todos, que nós sabemos que tem agendas bem pesadas, já demonstra realmente o interesse em colaborar com este tema. Esse debate que teremos também faz parte da pesquisa, a pesquisa contempla um aspecto quantitativo, mas também uma dinâmica qualitativa e que os resultados dessa reunião com vocês todos vão ser devidamente tratados e consolidados no resultado final da pesquisa. Como nós pretendemos conduzir este debate? Em primeiro lugar, dada a quantidade de pessoas e, obviamente, o tempo escasso, nós teremos um período máximo de oito minutos para cada um. Vocês veem como nós fomos rigorosos aqui na quantificação do tempo, para que vocês possam colocar suas percepções em relação a essas três questões essenciais. Após essa rodada inicial, nós teremos uma segunda rodada com a interação entre vocês todos, com o debate, a partir do que surgir prioritariamente nesta primeira rodada. Eu vou dar início a essa primeira rodada e, só para explicar um pouco mais a questão da sequência das pessoas que farão a exposição dos seus pontos, nós dividimos em alguns grupos. Então, começaremos com o grupo chamado aqui de autos executivos. Posteriormente, passaremos para o grupo de expertes e iniciativas de políticas corporativas para as mulheres. Na sequência, teremos a exposição da representante do governo federal e, por fim, teremos a exposição dos representantes do mundo acadêmico. Utilizaremos ordem alfabética. Temos aqui uma sequência justa. E, começando, então, com os integrantes do grupo chamado de autos executivos, gostaria de passar a palavra para o senhor João Nogueira Batista, que é o diretor executivo do CAF, do Comitê de Aquisições e Fusões, membro de conselhos de administração, de diversos conselhos de administração. Os senhores receberam o currículo resumido de todos que estão aqui na mesa e, obviamente, para poupar esse tempo valioso, eu vou apresentar a todos apenas de uma maneira muito sintética e, portanto, passo a palavra ao João para que possa fazer seus comentários sobre esse tema. O tema é instigante e, por isso, que eu acertei o curioso para vir participar desse debate. Eu sou, como executivo, sempre gostei muito, gosto, sempre gostei muito de trabalhar com mulheres. Acho que, nessa pesquisa, deve pegar algumas mulheres que eu nomeei diretamente para a diretora executiva das empresas onde eu trabalhei e os que não, os que, a pesquisa mostra que os poucos que não experimentaram essa, isso, não sabem o que estão perdendo, porque as mulheres têm um alto comprometimento com, como executivas, têm um alto comprometimento com, e muito mais, normalmente, muito mais comprometidas e são executivas mais detalhistas e cuidadosas do que, mas a generalização não é bom, mas a pluralidade é sempre muito boa. Então, a mistura, a pluralidade é sempre positiva e a minha experiência sempre foi muito boa. A avaliação dos cenários, diretamente da primeira pergunta, ele não é surpreendente. Por um lado, ele tem um viés interessante, na medida em que o número percentual de mulheres em diretoria executiva aumenta ligeiramente no período, isso, como consequência natural, deve ter que, num período subsequente, o número no Conselho deverá aumentar, porque o Conselho vai também absorvendo sempre a experiência, normalmente, das pessoas que passam por funções executivas. Então, aqui pode ser que aquela tendência se inverta, que a gente vê o número de participações de mulheres no Conselho caindo e a diretoria executiva subindo, pode ser um bom sinal para um novo sistema. ciclo, porque esses ciclos são longos, a mudança não é da noite para o dia. Do ponto de vista de medidas que devam ser tomadas, eu não gosto muito, tem uma certa rejeição a medidas, assim, tipo impositivas ou obrigatórias, tipo cota, ou coisas que afetem a liberdade dos agentes econômicos decidirem autonomamente, tipo, o que tinha ali, os headhunters eram obrigados a botar a mulher na lista tripla, esse tipo de coisa. Soa estranho, soa... mas acho que do ponto de vista de políticas públicas, tem um lado de políticas públicas, da infraestrutura, para permitir que as mulheres possam se dedicar cada vez mais às suas carreiras executivas, isso é fundamental. E o awareness, de um modo geral, é um trabalho de governança corporativa, das entidades que trabalham e militam em termos de governança corporativa, é mostrar o valor que a pluralidade dos ambientes decisórios traz para as companhias. Isso é um, evidentemente, é um trabalho de formiga, tem que estar encorado um pouco em políticas públicas, evidentemente, para o médio e longo prazo, mas é o melhor caminho. E você, algumas, você mexer em regulamentos do novo mercado ou de governança para forçar a ter uma participação X ou Y, Z de mulheres, tenho minhas dúvidas, não tenho posição formada sobre isso, talvez faça sentido, subsídios ou incentivos de bancos de desenvolvimento multilaterais ou públicos para favorecer uma empresa que tenha mais mulheres na diretoria ou no conselho, também acho meio difícil de defender, embora você possa ter o que eu acho mais, eventualmente, mais saudável, é que os bancos públicos ou multilaterais deem um, façam uma análise de risco, deem uma categoria de risco, de uma determinada pontuação para a pluralidade das diretorias ou conselhos em função dessa diversidade, do que propriamente você favorecer, criar uma linha de crédito especial para, mas então, acho que tem um pouco a ver com a, com a eventual inteligência de como é que se monta isso, sem ficar caracterizando que isso é uma, que você embute na forma de você agir, você admite que existe um preconceito ligado diretamente ao assunto e que muitas vezes é mais uma consequência de um processo cultural antigo, e que tem que ser mudado e que não se muda da noite para o dia. Então, acho que essa é um pouco a minha avaliação de bate-pronto. Olha, não é novidade para mim essa pesquisa. Eu tenho o privilégio de conviver no mesmo escritório com a Lígia e com a Ângela, e de vez em quando nós conversamos a respeito disso. As minhas posições variam de uma adesão imediata a uma suspeita muito grande que eu sou preconceituoso. Mas como elas são pessoas inteligentes e tolerantes, a gente convive bem. Eu estava preocupado com a sua fala, que um pouco era a minha fala. Eu acho que uma das... Em primeiro lugar, eu não sou... o mercado, para mim, não é um deus ex-máquina, mas ele tem a sua lógica interior que precisa, no limite, ser respeitada sob pena de falhas, falhas que depois se consertam. De lado a lado. Por exemplo, o mercado ambicioso quer autorregulação e quebra a cara na frente. Eles não têm competência para se autorregular. Eles precisam do governo do Estado. Mas se você corta a liberdade do mercado, você colhe menos os frutos da economia. Isso está provado abundantemente. Isso é uma primeira reflexão. A segunda é a seguinte. Eu gostaria de voltar num tempo, num tempo de... Não calendário, num tempo complicado de Santo Agostinho, para saber como é que nós, os homens, nos apossamos desses poderes. Se nós tivermos reuniões como estas para programar o nosso exercício, a nossa subida aos conselhos ou às diretorias, é provável que uma resposta passe por história de quadrinho, que é o brucutu com o seu cacete pesado para bater nas mulheres, carregar pelos cabelos e tal. Mas está faltando a curiosidade de um grande antropólogo que tente fazer esse levantamento. Aí, a comparação com a luta atual das mulheres pode dar algum resultado. Eu acho que uma coisa me parece muito certa pela análise feita até agora pela Lígia e pela Ângela. A contribuição da mulher, ela deve ser aspirada, ela deve ser buscada. Porque é tão óbvio nos resultados trazidos aí na pedra, quanto é positivo trazer uma mulher para os órgãos de liberativo da ESA, que isso tem alguns pontos que não são discutíveis, são pacíficos. Agora, o conjunto pode ser discutido. De maneira que eu quero, sem prejuízo da amizade das duas, fazer um grande elogio às duas e ao Alex, me preparar para encerrar os trabalhos. o Oscar me disse aos amigos que eu sou especialista e encerrar o trabalho. Eu sou especialista. Mas esse trabalho eu não vou encerrar. Eu quero que vocês continuem trabalhando o resto da vida no assunto. Se possível, demorem nessa reunião simpática, mas eu vou sair. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu também vou ter que sair, porque tem um outro evento que eu tenho que abrir. Eu queria parabenizar mais uma vez as pesquisadoras, a todas elas e ao pesquisador também, por fazer esse levantamento. E algumas coisas me chamam a atenção. Em primeiro lugar, continuando a antropologia do Angarita, isso não é um fenômeno da natureza. Quando nós olhamos esses dados, esses dados não são uma decorrência de uma ordem natural. Esses dados, eles são reflexo de uma construção institucional, que funciona para uma redistribuição de poder dentro da sociedade. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar, muito embora eu acho que tenha essa preocupação de não ser dirigista com o mercado, mas o fato é que se ele funciona assim é porque tem algum tipo de incentivo institucional que gera isso. Isso não é um mero acidente. Quando eu pego aqui a análise das alunas e dos alunos, homens e mulheres dentro dessa escola, eu tenho uma vitória muito, por muitas cabeças das mulheres em relação aos homens, em todos os anos de formato. Elas são melhores alunas, elas têm melhores notas, em todos os aspectos elas se excedem aos homens. Por que que quando elas saem desse ambiente onde a meritocracia é julgada de uma maneira objetiva, os dados começam a se inverter? Por que que nos concursos públicos que se tornaram mais honestos nas últimas décadas, eu vou falar da área a qual eu pertenço, que é a área do direito, você começa a ter um reflexo dessa meritocracia que a gente vê dentro da escola nos concursos. Então, as mulheres passam nos concursos melhor colocadas. Não em todos, porque existem concursos que têm um exame oral que faz uma distorção fantástica das provas escritas e das provas anteriores, ou seja, quando você perde a neutralidade. Então, o que eu queria em reação um pouco à sua fala, são desenhos institucionais que geram em grande medida essas distorções. E só lembrar da convenção sobre todas as formas de discriminação, que ela disse que há duas formas de discriminação. uma daquelas que é o ato que restringe o exercício de direitos. Então, voluntariamente, eu construo um obstáculo para que a pessoa não frua os seus direitos. Mas há um outro também que é um ato neutro, construído não com o propósito, e eu estou dizendo isso de boa fé, você não constrói com o objetivo, não há essa reunião dos homens de porrete para dizer vamos fazer a coisa para impedir. mas o fato é que isso se demonstra gerar um impacto desproporcional sobre um determinado grupo. Como eu fazer um concurso para a polícia de Nova Iorque e fazer perguntas sobre o dia da dependência na Irlanda. É evidente que só os irlandeses vão passar naquele concurso. Os negros que moram no Halley não passam e, portanto, não se tornam membros da polícia de Nova Iorque. Veja, há medidas que aparentemente neutras, elas transformam a vida da mulher numa vida muito mais difícil, seja do ponto de vista familiar ou do ponto de vista empresarial e, portanto, gera uma escolha moral em favor da família e com impactos. Então, eu acho que nós temos que olhar com muita liberdade sobre essas estruturas institucionais. E aí, a minha, e eu vou me calar, a minha pergunta às pesquisadoras, eu não peço que me respondam agora, porque vocês fizeram análise quantitativa, fizeram algumas associações e saltaram para algumas sugestões. mais, o que eu acho que a gente poderia pensar um pouco melhor é da relação entre, afinal, quais são esses obstáculos, é o que eu gostaria de ter visto, afinal, o que que está gerando, nossos advogados somos especialistas em porcas e parafusos, economista, faz o grande voo, etc., onde é que está emperrando, quais são os pequenos problemas, porque isso é que a gente sabe fazer bem, é olhar os pequenos embaraços que somados geram uma disfunção. Então, assim, encomenda para pesquisa, tá bom? É o próximo passo, tá bom. Muito obrigado e parabéns para vocês. Obrigado, professor Oscar, e vou acolher uma sugestão do professor Oscar, porque nesse grupo de cinco executivos, por ordem alfabética, ficaremos com três homens inicialmente, depois duas mulheres e vamos intercalar, acho que seria uma coisa mais agradável. E, portanto, eu gostaria de passar a palavra para a Suzana Jabra, que tem uma vastíssima experiência, como vocês podem observar aqui no currículo resumido, de participação em conselhos de administração, comitês de auditoria, conselho fiscal, entre os quais, atualmente, na BRF, na Brasil Foods, na JSL, na CSU, e, recentemente, na CPFL Energia, o UOL, Itaú Unibanco, entre várias outras grandes companhias do nosso mercado e, portanto, conhece melhor do que ninguém tudo isso que nós estamos aqui conversando e o dia a dia. Portanto, Suzana, por favor, fique à vontade. Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência, é sempre muito bom e é um tema que eu gosto muito, governança corporativa, é apaixonante, principalmente quando a gente gosta do que faz. Eu não vou falar muito da minha experiência pregressa, mas o que foi muito importante para mim nos últimos dez anos foi ter sido convidada para fazer parte do grupo de executivos da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras. eu fui convidada para ser a gerente executiva de participações da Petros, exerci esse cargo durante seis anos, morando no Rio, depois, por uma decisão pessoal, saí, porque eu queria voltar para São Paulo. Foi lá que tive contato com esse mundo corporativo e pude desenvolver algumas coisas que estavam represadas dentro de mim do ponto de vista profissional e gostei muito. Então, falando aqui da pesquisa, a primeira questão, qual a minha avaliação desse cenário? É exatamente o que acontece na realidade. Pouquíssimas mulheres indicadas. Uma coisa que ninguém fala que tem medo de falar, mas nós, que somos mulheres, podemos falar porque sentimos na pele. Existe, sim, muito preconceito à presença de mulheres em conselhos fiscais e conselhos de administração. E a gente, eu sempre digo, nós somos autodidatas. Além de ter que ter uma formação forte acadêmica em excelentes universidades, cursos de MBA, participação em congressos, seminários, nós temos que ser autodidatas, porque nós temos que ser melhores do que os homens. Em que sentido? Eu não sou feminista, não. Você tem que mostrar que você é melhor, não basta ser melhor. Então, o João está rindo, mas é verdade. Então, assim, e os conselheiros, da minha experiência, mais velhos, à primeira vista, são os mais preconceituosos. Então, às vezes, as pessoas me perguntam qual o seu maior desafio. O meu maior desafio é participar de uma reunião de quatro, seis ou oito horas, a primeira reunião em uma empresa, porque eu tenho que pensar muito no que eu vou falar, como eu vou falar, para as pessoas perceberem que eu não estou lá porque eu sou amiga do acionista, que não é esse o motivo. Muitas vezes, eu sou indicada por grupos de acionistas minoritários, e, no caso da Brasil Foods, hoje eu sou indicada por um controlador. Então, a primeira reunião é muito difícil, a segunda reunião também é difícil, e, na terceira, os conselheiros, inclusive os mais velhos, chegam me abraçando e dando beijo. Então, para mim, é a prova de, pronto, já mostrei a que vim e agora eles confiam. E tem uma empresa que eu sou conselheira agora no segundo mandato, que a primeira reunião foi dificílima. Eu falei para os acionistas que me indicaram, eu falei, gente, o que é isso? Que setor é esse? Eu quase fui jogada da janela na primeira reunião. Quando acabou o mandato, o controlador me ligou e disse, pelo amor de Deus, continue. Eu falei, mas isso não depende de mim, depende do acionista. E falou, numa reunião da PIMEC, que ele era contra, eu era a única conselheira fiscal presente, ele falou, com todas as letras para os analistas, eu era contra a instalação do conselho fiscal, não queria, tem aqui uma conselheira, mas foi bom, até que foi bom. Falou exatamente dessa maneira e foi, todo mundo riu. Quer dizer, uma coisa... Então, eu acho que realmente a pesquisa retrata a realidade. E eu ia até comentar, eu sempre comento, porque as pessoas falam, mas tem muita mulher em conselho de administração. são as acionistas, quando não são as conselheiras independentes, e é uma coisa cômoda até para a família, para o controlador, elas não fazem parte da diretoria executiva, porque essa fica com os homens, mas elas estão lá no conselho de administração, como se fosse um órgão, um apêndice, que, na minha opinião, não é. As ações, quanto às ações. Eu estava dizendo aqui que eu sou totalmente contra qualquer cota. Eu sou de uma geração que estudou muito, trabalhou muito, tenho muitas colegas, amigas, mulheres, casadas, com filhos, divorciadas, como eu, e sempre trabalharam, nunca houve... Também eu tive quatro anjos da guarda, contei com os meus pais e com os meus sogros para cuidar da minha filha que está aqui, que é aluna da IASP. e eu tive essa sorte. E tenho muitas amigas que contaram também com parentes ou com babás maravilhosas, escolas maravilhosas. Eu nunca vi o lado familiar, a vida pessoal, como um empecilho para o crescimento na carreira. Mas até amigas minhas falam, você é diferente, você teve sorte, talvez seja isso. mas eu sempre contei muito com o meu esforço e com a ajuda de pessoas, tive excelentes diretores, pessoas que me orientaram, tive excelentes professores. Eu acho que eu sou uma privilegiada. Não gosto de cotas, mas falava para o Alexandre que, em outubro do ano passado, no Congresso do IBGC, nós ouvimos a consuleza da Noruega falando da experiência na Noruega e por que houve a implantação de cotas nas empresas, quer dizer, a obrigatoriedade de 20% das mulheres conselheiras, 40%. Desculpe. Ah, isso. E eu achei aquilo esquisitíssimo. Eu falei, em Noruega, um país tão desenvolvido, achei um absurdo sair lá da palestra, comentei com colegas. E, nesse período, eu vim pensando e observando, e, para mim, a prova de fogo, e muito a gente tem, falado muito sobre isso aqui no Brasil. Só dois minutos. Vou acabar rapidinho. Só acabar esse caso. Eu cheguei à conclusão que não vai mudar. Se não houver alguma coisa forte, apesar de eu não gostar, não vai mudar. E aí seria alguma coisa parecida. A gente vai acabar encontrando situações que a pessoa vai ser encontrada porque tem que preencher a cota. A gente não vai fugir disso. Mas ainda não tenho isso muito claro na minha cabeça. não acho que esse seja o caminho. Acho que a solução mais factível seria talvez uma mudança na lei das SAs, assim como você tem exigências para uma pessoa ser conselheira fiscal, como ser formado, eu acho que talvez exigências de requisitos, de competência, de perfil, de experiência profissional, para que não acabe se tornando uma coisa que qualquer pessoa seria indicada, qualquer mulher, para preencher a cota, para preencher a obrigatoriedade. É isso, teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que o meu tempo acabou. Desculpa. Teremos uma segunda rodada. Suzana, muito obrigado pelos excepcionais comentários. E apenas para complementar, no caso da Noruega, quando houve a aprovação da legislação, mesmo sendo um país já mais avançado na igualdade de gênero, vários altos executivos e conselheiros falaram que teriam que contratar inclusive acompanhantes para o conselho de administração, porque não teriam mulheres qualificadas, mostrando já nesse comentário a sua discriminação. E há um outro estudo na Espanha com mil empresas que quantitativamente mostrou que a probabilidade de você ter uma mulher no conselho aumenta substancialmente depois que você tem a primeira, o que evidencia a ideia de uma percepção errônea em relação à qualificação. Pois bem, vamos dar sequência ainda no grupo de executivos com o senhor Rafael Teixeira, diretor executivo e financeiro do banco Volkswagen e que, naturalmente, como uma empresa também de controle alemão, vai contribuir aqui com o nosso tema. Muito obrigado, Rafael, novamente pela presença. É interessante, a primeira vez que eu estive na Alemanha dirigindo um grupo lá e um dos rapazes teve um filho e disse para mim, olha, em quatro meses eu vou ter que ficar em casa porque eu tenho que ficar com o meu filho. Ele falou, excelente, você vai tirar férias o que duas semanas, uma semana? Ele falou, não, eu tenho que ficar quatro meses em casa. Em quatro meses eu vou ficar quatro meses em casa. Eu falei, talvez eu realmente não tenha entendido o que você tenha me dito. Ele falou, o que é isso? E o governo alemão, na verdade, o que ele queria era incentivar as famílias a terem mais crianças. não era, de fato, nenhuma outra coisa. Mas o que aconteceu? O que acontece com esses pais que vão para casa é que eles se apegam mais aos filhos. E, obviamente, eles saem do circuito de administração ou do dia a dia e ficam, então, em pé de igualdade com as mulheres que também pegam seus quatro, seis meses e ficam em casa. Mulheres na Alemanha, elas ficam até dois, três anos e têm o direito de voltar ao trabalho sem perder o emprego. Isso é uma vantagem enorme, porque elas voltam. não é eu acho que eu vou voltar, elas voltam e trabalham na mesma posição que elas estavam até então. Então, vendo esse cenário, a única coisa que eu digo é que é conhecido, mas é triste. No final das contas, olhar isso e saber, quer dizer, saber e não fazer nada é a mesma coisa que não saber. Enfim, não vou fazer o comentário que eu faço quando estou na empresa alemã, mas o fato é que é entristecedor, de verdade. E eu fiz uma avaliação de vir para cá do que é o setor em que eu trabalho, quer dizer, a diretoria financeira, como é que a gente funciona em relação à proporção. E nós temos 45% das mulheres na gestão e na contabilidade são 60% de mulheres. E um dia eu estava conversando só com o pessoal da contabilidade e eu falei, engraçado, aqui tem mais mulheres. Eu falei, mas não é para assustar ninguém, e também não sou feminista. Eu falei, mas as mulheres são melhores. Ponto final, o que a gente vai fazer? Quer dizer, se na faculdade elas eram melhores, corroborando com o que o Oscar falou, depois aqui elas entregam mais e elas se preocupam mais com outras coisas que os homens de fato, e eu me ponho nesse barco, têm pouco o que se preocupar. Eu tenho um bebê de oito meses em casa e eu sei que minha mulher está fazendo tudo. E, óbvio, a minha cabeça está livre para outro tipo de coisa. Então, você não está em pé de igualdade com quem está cuidando de outras dezenas de variáveis que são tão importantes ou, na verdade, muito mais importantes do que o seu mero emprego ou sua ascensão profissional. Então, no começo da carreira, quando alguém abre mão de fato para fazer outro tipo de coisa, cuidar da casa ou cuidar do filho, mesmo que trabalhando, não está em pé de igualdade com o homem. Não adianta. Ele se joga. Ele vai se jogar muito mais. E alguém... Eu vou dizer, peraí, o que a gente faz? O que a gente faz, você, então, vê aí, se vira, porque a minha carreira... Se você fizer isso em uma carreira de 35 anos, basta nos dez primeiros você fazer isso com consistência que a mulher já está a quilômetros de distância de você. Então, de fato, ela acaba abrindo mão de uma série de coisas. Bom, então, na verdade, pensando no que é o cenário, qual é uma ação prioritária, eu conversei com a Alexandre no começo, antes de a gente começar aqui, sobre a questão de cotas, inclusive. Eu falei que cota vai soar como preconceito já, enfim, é uma coisa complicadíssima de se avaliar, mas eu pensei no raciocínio lógico. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, que tal a gente, então, pensar em algo que seja similar ao que é ou que foi ou que está sendo a questão da governança corporativa? Quando se falava que os viés cognitivos estavam atuando, que a gente tinha, sim, excesso de otimismo, que a gente tomava decisões equivocadas por conta de falta de diversidade ou por conta disso ou daquilo, não ter os conselhos de administração bem estruturados ou os comitês executivos ou os comitês de gestão, quer dizer, isso foi provado, saiu do empírico, foi para o numérico e disse, bom, faz-se governança corporativa, ninguém tem dúvida mais. Agora, é só saber quem vai fazer, mas não é uma questão de se vai fazer, é quando vai fazer. E, se está fazendo, está fazendo mal feito, de fato, está sendo, de novo, reavaliado. Não só a eficiência dos comitês, bem como a eficácia dos comitês. Então, acredito que uma solução para mitigar um pouco a questão das cotas e não ficar algo que dê uma impressão pejorativa para esse assunto, de minoria e tudo mais, uma saída mais mensurável pode ser algo similar ao que foi feito com o movimento de governança corporativa. Óbvio, dói muito mais, porque é muito mais trabalhoso, mas, em compensação, vem com uma consistência muito maior. E, a outra, quer dizer, a questão do engajamento do sexo masculino ou da administração, isso é fundamental. Quer dizer, de fato, eu comentei de novo com o Alexandre antes de começar, a gente teve uma oportunidade de ouro de substituir o executivo e eu disse que a gente não deve substituir o executivo por homem, porque a gente só tem uma mulher, ela em cinco anos provavelmente se aposenta e nós vamos colocar outro homem aqui. E, aí, óbvio, quando nós estamos na reunião, alguém vai dizer eu vou fazer um comentário aqui meio esquisito, ela fala já estou acostumada. É óbvio, a mulher já está há 10 a 15 anos ouvindo aquele monte de barbaridade, eu estou exagerando nos comentários mais suaves, mas o fato é isso, e você cria de novo uma unidade e uma mulher que vira homem lá dentro, porque isso acaba acontecendo, ela acaba, inclusive, se masculinizando, de novo, não no sentido perjetivo, mas para se adaptar aquilo lá. Quer dizer, ela acaba seguindo a manada de outro jeito. Ao passo que, quando você tem, de fato, mais mulheres no conselho ou discutindo, aí sim, aí sim o navio vira, porque é difícil você virar o navio, aí sim você fala, espera um pouquinho, aqui não é, espera aí, não tem mais galo cantando não, o negócio aqui vai no tutano, porque o homem usa a força e a mulher, espera um pouquinho, não adianta gritar, eu já entendi, isso já passou, agora vamos voltar para o assunto aqui, já passou o estresse aí? Vamos voltar para o assunto, vamos falar das coisas, o que é, o que não é, essa brincadeira de vamos discutir a relação, é isso, tem paciência, tem resiliência, não é questão de ser detalhista, vai a fundo no negócio e se der, tratora, quer dizer, entrega resultado do mesmo jeito. Então, eu sou entusiasta desse assunto, bem na verdade, eu já tenho dois minutos, já estou terminando, espero sim que a gente consiga sair daqui com uma ideia, com uma ideia inovadora para carregar para as empresas e, enfim, não só para as empresas, mas para o Brasil como um todo. E eu tenho certeza que, sem ter a necessidade real de a gente colocar cotas para não haver de inovar, e aí, cotista, não sei o quê, a gente consegue trazer para um universo mais mensurável e fazer disso uma excelente caminhada para o futuro mais sustentável. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Gostaria de passar a palavra agora para a Valéria Militelli, que é vice-presidente para assuntos corporativos da Cargill e que, enfim, poderá fazer seus comentários. Eu vou, antes de responder as questões, acho que eu vou provocar mais um pouquinho. Eu andei pensando nesse assunto, eu acho que existem vários mitos, que a gente está tentando endereçar alguns dos mitos, então eu gostaria que a gente refletisse quanto grupo. Acho que o primeiro deles diz respeito à dedicação e horas trabalhadas. Então, primeiro, por que que, em um conselho de administração, eu trabalho mais do que, por exemplo, numa gerência, numa diretoria executiva ou numa supervisão? Não acho que seja assim. Acho que todos os cargos, em termos de horas trabalhadas, têm a sua dedicação. E acho ainda que no começo de carreira a gente ainda tem muito mais para provar e correr atrás. Então, eu acho que a gente não tem que endereçar isso, a solução, por esse caminho. Não acho que esse seja justificativo. A escolha pela família, a escolha para cuidar dos pais, ou a escolha por um hobby, não acho que explique por que pouca gente está no conselho de administração. Acho que um outro mito que existe é que as mulheres não querem. De novo, aqui vêm as escolhas. Algumas realmente não querem como alguns homens não querem. Algumas querem, gostarão de estar lá e não estão conseguindo. Por causa das escolhas, enfim. E outro mito que eu estava conversando com a Suzana é que, na verdade, a gente escuta de empresas e de institutos que eu estou querendo ter uma conselheira, mas eu não encontro. Não existem conselheiras disponíveis no mercado, que também não é verdade. Então, eu acho que, quando a gente busca a solução, eu acho que a gente, a partir desses mitos, talvez lance luz para a gente conseguir endereçar o que realmente acontece e não chutar em algumas soluções. Então, essa é a provocação. Não tenho muitas outras soluções, acho que é um problema complexo. mas eu queria reforçar um pouco o que o Alexandre falou, o Rafael falou, que é a questão nossa, acho que de mulheres que vêm lutando para serem boas profissionais há muito tempo, que é essa questão que você chamou de masculinização. Acho que, quando a gente chega em uma posição de liderança e a gente se transformou em algo, num padrão muito masculino, a gente também não está cumprindo o nosso papel. A gente não vai agregar o valor que a gente poderia. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter e eu acho que isso sim vem evoluindo. Hoje a gente vê até na forma da mulher se vestir que isso mudou e melhorou. Hoje existem ambientes muito mais flexíveis. Eu brinco com um grupo de mulheres que eu faço parte porque, há 10 anos atrás, uma mulher autoexecutiva de unha vermelha é mal vista. Hoje ela é totalmente aceita de preto, de vermelho, de azul, de roxo, não importa. Hoje a gente não precisa só vestir o terninho cinza para ser considerada competente. A gente pode usar a cor que a gente quiser. acho que isso tem evoluído, embora não tão rápido quanto a gente gostaria. Endereçando um pouco as questões que vocês colocaram, não surpreende, infelizmente, não surpreende, embora tenha que reconhecer que eu fiquei um pouco surpresa quando olhei a lista e aí, principalmente, principalmente com alguns setores que são setores femininos em termos de consumo que não apresentam conselheiras aí. Acho que é uma questão até de sustentabilidade da própria empresa ter uma representante ou algumas representantes do lado de consumo, independente do gênero, num conselho. então, isso me causa, ainda me causa estranheza, porque acho que é uma questão muito óbvia que tem que ser endereçada e a empresa e as empresas em si têm que endereçar isso muito, muito claramente. A questão das cotas, que é vista como a grande solução e que tem exemplos aí no mundo, para mim também, ainda, eu digo, ainda não desce bem, ainda desce quadrado, desce muito quadrado, porque eu acho que quem se dedicou muito tempo acha que isso pode não ser justo, mas a minha preocupação maior é que você pode ter uma separação entre o direito de fato, na questão do poder, entre o direito de fato e o direito, a estrutura de poder, como digo assim, uma estrutura de poder de fato contra a estrutura de direito, que é o que a gente chama da pessoa que quer café com leite na reunião. Eu preciso ter, ela está lá, eu tenho um crédito diferenciado, eu tenho alguma coisa para cumprir, mas, de fato, a gente que manda. Então, eu não simpatizo com isso, por essa questão. Por outro lado, conversando com pessoas que vêm de minorias, ou pobre, ou de cor, de raça, enfim, elas colocam de uma forma tão contundente que, sim, a cota pode ajudar a, pelo menos, a gente entrar no jogo. Então, eu estou começando a reavaliar, tem uma frestinha aí, embora ainda, dessa quadrada, e eu não acho que seja a melhor solução. E eu acho que, se a gente for para isso, a gente tem que ser muito cauteloso em ter um horizonte de tempo não muito longo para que ela não seja pereira. Então, esse é um pouco que eu tenho que, eu não terminei essa questão ainda, mas o que eu tenho que pensar um pouco mais. Mas eu insisto que eu acho que a gente deveria voltar para a questão dos mitos simples para tentar soluções e ir avançando. Isso eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado, Valéria. E só para complementar a questão do setor de consumo, dentro da nossa pesquisa, nos causou surpresa, por exemplo, uma empresa como Natura, que basicamente vende para mulheres, não ter tido nenhuma mulher no seu conselho desde o início de sua história como companhia aberta há cerca de 10 anos. Então, é algo para refletir. E para encerrarmos esse bloco inicial com os executivos, teremos, por fim, a fala do Rodrigo Alves, que é o presidente da MZ Latin America. Antes de começar, eu vou só explicar um pouco o que é a MZ. Nós somos uma empresa relativamente pequena. Nós somos uma consultoria na área de relações com investidores. Mais ou menos 85% das empresas de capital aberto usam dos nossos serviços. E o nosso principal serviço é ajudar com que essas empresas se comuniquem com o mercado. Eu vou falar uma historinha bem rápida. Quando eu fui convidado para participar desse evento, eu achei que seria um evento para comemorar o quanto que as mulheres evoluíram no mercado de trabalho. Isso é muito importante e mostra como é importante a pesquisa ao invés do empirismo. Eu digo isso porque a MZ é uma empresa onde é dominada por mulheres. Apesar de eu ser o presidente, há dois anos atrás era uma mulher que ocupava esse cargo, mas hoje 60% da nossa folha e das lideranças da empresa são por mulheres. Isso aconteceu de uma empresa que foi fundada há 14 anos atrás por um grupo de 10 homens. E aí a pergunta que eu me fiz quando eu vim aqui era o que nós fizemos para que isso fosse possível? Na verdade, nós não fizemos nada. foi natural. Talvez por ser uma empresa que precisava sobreviver, lutar para sobreviver e contou com mulheres para isso e por isso nós aprendemos desde o começo a valorizar esse ambiente mútuo. Talvez por ter um viés de comunicação e as mulheres são obviamente grandes comunicadoras e talvez isso tivesse nos forçado a abrir a cabeça, mas essa é como a empresa é hoje e talvez não vá ser diferente no futuro. A empresa montou um conselho de administração em 2009, esse conselho só tem homens, são três homens na verdade, mas eu não vejo isso acontecendo nos próximos cinco, dez anos. Por que são homens? porque é uma família controladora com três homens, não tem mulheres nesse grupo. Então, talvez seja isso. Mas eu não vim aqui para explicar sobre isso, eu vim falar um pouco sobre esses pontos que vocês levantaram. Nessa minha experiência, acho que a única coisa que eu defendo quatro grandes pilares aqui. O primeiro é o estímulo à meritocracia, eu acho isso super importante e de trabalhar com todas as empresas de capital aberto, eu sei que todas elas falam de duas coisas. Primeiro, a equipe de gestores é fantástica e, segundo, ela preza pela meritocracia. Então, esse é um ponto um tanto estranho quando a gente vê que se a meritocracia de todas essas empresas realmente fosse a ferro e fogo, certamente o número de mulheres seria bem maior. Então, esse é um ponto importante. O segundo grande pilar que eu defendo aqui é o estímulo à transparência. Portanto, se eu sou meritocrático, deveríamos ser todos transparentes e dizer como essa meritocracia se dá. As empresas em seu relatório anual, no seu formulário de referência, elas deveriam destacar essa meritocracia, provar como ela é executada. E isso certamente faria com que mais mulheres naturalmente subissem ao posto. Ora, se há 30 anos atrás as mulheres entraram no mercado de trabalho, elas entram mais ou menos meio a meio da força de entrada no mercado, é porque hoje elas não estão nos cargos de comando. É certamente uma certa falta ou algum erro de meritocracia de avaliação no grupo empresarial. O terceiro pilar que eu defendo muito é a adoção de critérios de desempate. O que é isso? Bom, eu sou, vamos supor aqui, o BNDES. Eu tenho duas empresas do mesmo setor, ambas pedindo recursos. se uma tem demonstrações claras de sustentabilidade e meritocracia, eu acho que o banco de fomento deveria privilegiar isso. Faz parte, tanto sustentabilidade como igualdade de tratamento a todas as pessoas. É um dos princípios federativos, vamos dizer assim. E o quarto ponto, que eu acho extremamente importante, e até uma das coisas que eu vou levar para casa aqui, apesar de ser uma empresa não muito grande, é a implantação da infraestrutura de trabalho. Eu cada vez mais acredito que infraestrutura de trabalho é fundamental para que se dá igualdade de tratamento e meritocracia. Não há como a gente entender que mulheres sejam extremamente eficientes com uma estrutura de trabalho masculina, porque essa é a verdade. No fim, quem tem filho é a mulher, não o homem. E no fim do dia, por mais que o homem queira se equiparar à mulher do ponto de vista de cuidado e zelo com os filhos, não existe a infraestrutura. Então, a infraestrutura, se ela existir, ela vai beneficiar aos dois. Então, eu vejo a infraestrutura na parte logística e, na segunda ponta, na parte de treinamento. Porque um dos pontos que empiricamente eu identifiquei que dificultam as mulheres a irem para os cargos de direção é justamente uma coisa que os homens têm como vantagem competitiva, que é aquele negócio de passar os princípios de gestão de pai para filho e não filha. Então, eu acho que isso é muito importante, que existissem mais fomentos ao treinamento de mulheres para o exercício de cargos executivos, que foi até um pouco o que eu ouvi da Suzana, quando ela falou que ela era uma autodidata. Eu achei isso importantíssimo. E é isso. Obrigado a todos. Excelente, Rodrigo. Muito obrigado. E agora vou passar aqui para o segundo bloco, que é o bloco que nós denominamos de Experts e Iniciativas de Políticas Corporativas para Mulheres. E vou começar com a Ana Paula Padrão, que dispensa apresentações. E, entre as suas iniciativas recentes, está a fundação, a criação da Tempo de Mulher, que é uma plataforma de comunicação voltada para o universo da mulher brasileira. Parabéns à FGV pela pesquisa. Meninas, superlegal. Esse tipo de discussão fomenta a busca por soluções. Quando a gente mostra números claramente do que está acontecendo, é muito mais fácil discutir soluções para eles. Como disse o Oscar, eu também sou uma pessoa que adora porquês. Então, eu fico procurando porquês e, nos últimos sete anos da minha vida, procurei muitos porquês, não só para o chamado teto de vidro, que eu acho que não é um teto de vidro, mas, enfim, ficou conhecido assim, então vamos usar essa expressão, mas também sobre o comportamento da mulher média brasileira, que está hoje fortemente no mercado de trabalho, tem que ser levado em consideração, porque a gente não recruta mais só mulheres de AB para as empresas e a gente tem que apoiar essas meninas novas que estão entrando, porque as empresas não podem mais abrir mão da mão de obra feminina. Mas, buscando os porquês, vamos começar a falar de números. Vocês têm toda a razão quando dizem que os resultados financeiros de uma empresa são melhores quanto mais diversidade ela tem nos postos de alto comando. Todas as pesquisas mostram isso. Pesquisas feitas com empresas de capital aberto na Europa, pesquisas feitas com empresas de capital aberto nos Estados Unidos. E, muito recentemente, começaram a ser feitas pesquisas com as empresas de capital aberto, como essa de vocês, no Brasil e na América Latina em geral, mostram que os resultados financeiros, tanto pelo conceito ROE como pelo conceito EBITDA, são melhores se existe pelo menos uma mulher no conselho ou no board da empresa. Então, isso é fato. Alguns podem dizer sim, os resultados são melhores, mas você tem que desconsiderar desses resultados as empresas familiares onde as mulheres estão no conselho porque fazem parte da família. Ok, pesquisas mostram que empresas de capital aberto descontadas as empresas familiares têm resultados melhores do que empresas que não têm mulheres nos conselhos. Descontados aí, retiradas dessa lista as empresas familiares. Então, está bom, se diversidade é uma coisa lucrativa, eu não estou dizendo aqui que mulher é lucrativa, eu estou dizendo que diversidade é lucrativa para a empresa, por que a empresa não tem mais, não tem metas de diversidade entre as suas estratégias? Por que as mulheres não estão preparadas? Mito. As mulheres estudam mais no Brasil. Adorei essa história de mito, vou usar agora para sempre, entendeu? Mito. As mulheres estão preparadas. Qualquer pesquisa no Brasil, PNAD, IBGE, pesquisas privadas, pesquisas IBOP, pesquisas, plano CDE, data popular, qualquer pesquisa mostra que mulheres no Brasil hoje estudam mais do que homens. pelo menos 1,6 anos de estudo mais do que homens. Então, pesquisas mostram e provam que mulheres estão mais preparadas em todos os níveis, inclusive no terceiro nível e mestrados, doutorados e PhDs. Então, não é porque a mulher não está preparada, pelo menos é o que dizem os números. Então, é porque as mulheres não querem? Mito. Pesquisa. pesquisas dizem, eu vou citar especificamente uma pesquisa feita pelo Tempo de Mulher e a gente faz pesquisa a cada três meses, essa é uma pesquisa quantitativa, Brasil, 1.800 respondentes, de classes A, B, C e D. Em todos os três casos, mais de 80% das mulheres dizem não diante da pergunta você gostaria de deixar o seu trabalho para se dedicar apenas à sua família, aos seus filhos? Mais de 80%, tanto na classe AB quanto na classe C quanto na classe DE dizem não. Isso depois de uma série, essa pergunta veio depois de uma série de outras, onde a gente buscava as dificuldades da mulher para trabalhar e administrar a sua vida pessoal, a maternidade, o seu companheiro, etc., etc. Quer dizer, ela já vinha sendo preparada na pesquisa para falar dos entraves. e aí quando ela se depara com a pergunta bom, então você gostaria de deixar o seu trabalho para se dedicar apenas à família e aos filhos? 80% delas, ou mais, em algumas classes sociais chega a 87%, dizem não, eu não quero deixar meu trabalho, eu não quero ser sua mãe, eu não quero ser sua esposa. Então, mito, não é porque a mulher não quer. E aí eu sou frequentemente chamada para conversar em empresas que estão perdendo seus talentos femininos. as pessoas, os diretores dessas empresas, os vice-presidentes dessas empresas, os CEOs dessas empresas me dizem, olha, eu estou recrutando hoje quase 50-50 em termos de gênero, só que depois de seis, sete, oito anos, eu começo a perder os talentos femininos, as mulheres vão embora. Por que será que elas vão embora? Então, tá, por quê? Vamos perguntar para as mulheres quais são os maiores entraves para que elas cheguem a cargos de liderança nas empresas? Pesquisa, de novo, tá? Essa pesquisa foi feita pelo Tempo de Mulher há um ano e meio e, muito recentemente, a McKinsey soltou o relatório dela Women Matter na América Latina 2013, que é a primeira vez que a McKinsey faz o Women Matter na América Latina, seis países da América Latina, com empresas de capital aberto e, obviamente, o Brasil tem ganha de destaque porque tem o maior número de empresas de capital aberto. Então, ela tem grande parte da pesquisa. E os itens citados pelas mulheres como entraves para que ela progrida nas empresas são sempre os mesmos. Na pesquisa que eu fiz há um ano e meio, na pesquisa que a McKinsey acabou de lançar ou em qualquer outro relatório de grande consultoria, Catalyst, nos Estados Unidos, empresas de consultoria na Europa, os resultados são sempre os mesmos. Os pontos apontados são, em geral, seis. Um, a tripla jornada. E as mulheres não falam em dupla, falam em tripla jornada. A gente se acostumou a falar em dupla jornada porque era o trabalho e a maternidade. Mas hoje tem uma coisa muito self-centered que é eu preciso cuidar de mim, eu preciso ser um pouco autoindulgente. E isso pesa. Essa é a parte que você não consegue cumprir da sua jornada. Você não consegue olhar para você. Dois, ausência de modelos femininos para copiar. Se a gente tem já um número grande, embora esteja muito longe daquilo que a gente quer, de mulheres em cargos de diretoria, pelo menos, nas empresas, ou de gerência sênior, por que a gente não tem modelo feminino para copiar? porque, talvez, para chegar lá, a masculinização, como disse minha colega Valéria, seja tão forte que o modelo que a nova geração quer não seja mais aquele. E aí, como disse a Suzana, foi muito difícil entrar no mercado dos anos 80. Eu sou da geração 80, a geração ombreiras, aquela geração que tinha que usar terno com umas ombreiras desse tamanho, cinza, escuro, preto, para... A gente queria se ombrear aos homens. Então, você tinha que trabalhar 16 horas por dia. Quantas clínicas de reprodução assistida estão lotadas hoje por causa do adiamento da maternidade? Foi essa a minha geração e a de várias... Algumas mulheres que estão aqui, poucas, que estão aqui hoje. E a gente sabe o quanto isso foi difícil. E a gente vê hoje muitas mulheres em cargo de liderança que tiveram que adotar tanto o padrão masculino que o seu comportamento se masculinizou de maneira perene. E as meninas que hoje têm 30 e poucos anos não querem isso para as suas vidas. Então, não consideram que os modelos femininos que há no mercado sejam modelos copiáveis. Três, a ausência de serviços públicos que as ajudem com a tripla jornada. Nós estamos falando aqui de creches públicas, de serviço de transporte de boa qualidade para ir voltar do trabalho, etc. Mas eu incluo aqui, mesmo elas não tendo citado, esse tipo de ajuda na empresa. Ou seja, infraestrutura na empresa que ajude a mulher que também é mãe. Quarto, modelo anytime, anywhere adotado por algumas empresas. E aí eu discordo um pouco da Valéria. Eu acho que é muito mais difícil para a mulher fazer hora extra, é muito mais difícil para a mulher fazer um fim de semana, do que é para o homem. Porque, em última instância, quem vai fazer a lancheira da criança, quem vai na reunião, quem vai cuidar, é a mulher. O filho é da mulher. Então, a gente assumiu muita coisa do universo feminino, do universo masculino, nos anos 80, e eles não assumiram tanto assim do nosso universo. Eu acho que, se a gente também passar a glamourizar um pouco mais o nosso universo, que sempre foi tão relegado a uma quinta categoria, a gente vai atrair mais homens para o nosso lado também. Outro, falta de estímulo ao networking, que foi falado também na pesquisa, vou passar direto sobre isso, porque o meu tempo está acabando, e uma dificuldade pessoal de autopromoção. Mulher acha que autopromoção é cabotinagem, e a gente precisa ultrapassar isso e começar a fazer tão eficientemente quanto vocês, rapazes, autopromoção. Então, se não é, se as próprias mulheres, e nessa lista de seis, quase todas são entraves dentro das corporações, isso me leva a acreditar que existe um modelo de gestão dentro das empresas que é muito masculino para que as mulheres se sintam confortáveis nele. E aí, citando o Oscar, empresas surgiram na Revolução Industrial feitas por homens para que homens trabalhassem nelas. E a gente precisa mudar esse modelo de gestão antes que seja tarde demais e os talentos femininos realmente desapareçam. E isso só é alterado se passa a ser uma meta estratégica da corporação. E aí eu vou citar mais uma vez a pesquisa da McKinsey, que acabou de sair e que diz o seguinte, diante da pergunta diversidade está em que nível estratégico na sua empresa? E, para 64% dos CEOs de empresas de capital aberto no Brasil, diversidade não está entre as metas estratégicas da empresa ou não está entre os dez principais itens da agenda estratégica da empresa. 64% dos CEOs não ligam para a diversidade no Brasil. E, se diversidade não é uma meta prioritária, estratégica, acompanhada pelo CEO, não vai adiantar nada. Você pode ser eficiente o quanto você for. Diversidade tem que ser uma meta. Então, eu acho que o problema está dentro das empresas. E aí, programas como esse, Selo, Pró-Equidade de Gênero da Secretaria Especial das Mulheres, é eficiente? Claro que é, porque força a empresa a cumprir esses dados aqui. Estou falando desse programa, mas qualquer outro programa, selo, prêmio, concurso, para que as empresas mostrem quão ligadas estão à diversidade. Tudo isso é muito importante. Agora, se o CEO não quiser, não vai funcionar. Então, filosoficamente, eu sou contra cotas. Agora, eu acho que se elas não acontecerem e em 40%, para que não seja aquela café com leite que está sentada lá, entendeu? Se não for em 40% do conselho, dos boards, a gente não vai abrir espaço para que o CEO passe a prestar atenção nisso, para que o CEO passe a incluir isso como meta estratégica da empresa. A empresa não vai mudar, a gestão não vai ficar mais feminina e as mulheres vão continuar não se sentindo à vontade e vão continuar saindo justamente quando elas dariam o salto na carreira. E eu acho muito justo que ela queira alguma outra coisa da vida além de trabalhar. Como todo mundo, como devia ser para todo mundo. Todos nós devíamos ter alguma coisa na vida para fazer além do trabalho, porque só trabalhar torna a vida muito pobre. Todos nós devíamos ter uma vida social bacana, nossos hobbies, amores, filhos, etc. Então, eu acho que mesmo sendo filosoficamente contra a cota, neste momento eu apoio a cota, porque eu acho que vai dar o salto que a gente precisa para ser vista não como café com leite, mas de outra maneira nas empresas. Obrigada, isso. E também, para complementar, há uma pesquisa famosa, já um pouco antiga, de 1995, no mercado norte-americano, onde mostrava claramente que os CEOs tendem a apoiar pessoas muito parecidas com eles, em termos de idade, gênero, enfim, raça, formação, porque é natural você se sentir mais confortável com aquele que você se identifica como visão de mundo. Portanto, acho que vai bem ao encontro. Além disso, acho que o percentual de dois terços de CEOs que afirmam não ter com métrica estratégica é um percentual até, eu diria, positivo, dada a realidade que eu tenho, porque com todos que eu conversei até hoje, esse tema nunca surgiu como algo realmente chave e urgente para a organização. Gostaria de passar agora a palavra para a Raquel Novaes, que é sócia do Escritório de Advocacia Machado Meia, Sendax e Opsi, por favor. Eu também agradeço o convite e fico feliz com a pesquisa que foi feita, ela converge, tenho lido muito sobre o assunto, aliás, estou aqui convidada porque sou administradora, sócia-administradora, ou seja, principal executiva de um escritório de advocacia, que, enfim, é algo um pouco diferente na nossa indústria, no nosso mercado, ter uma mulher na minha condição e, nessa condição, também venho suportando uma série de programas para desenvolvimento da carreira da mulher. Então, a pesquisa, parabenizo aí a pesquisa e ela está em linha e está confirmando uma série de elementos que vêm sendo aferidos em pesquisas recentes. Eu também li com cuidado a pesquisa citada pela Ana Paula Padrão da McKinsey, nos alinhamos também ao grupo da McKinsey sobre esse tema, inclusive trocamos, convidamos a McKinsey no escritório para trocar as impressões e o que nós fizemos no escritório. Bom, então, me alinho e acho que tem um dado nessa pesquisa que é muito importante e que ele talvez seja o grande incentivador, tanto do acionista quanto dos homens em geral, no alinhamento a programas para desenvolvimento das mulheres, que é empresas que têm mulheres na liderança, na administração, são mais rentáveis. Isso é um estímulo natural e, portanto, pode ser melhor visto. Inclusive, a mulher não só colabora para a rentabilidade, mas também analistas feitos, que li recentemente artigos sobre, analistas sobre a crise de 2008, avaliaram que, se as mulheres estivessem melhor representadas em instituições financeiras na crise de 2008, ela não teria acontecido da forma como ela aconteceu para uma característica da mulher também ser conservadora. Mas, o que, agora falando sobre as medidas, eu também, em princípio, não gosto da ideia de cotas, porque, aparentemente, as cotas são contrárias à ideia da meritocracia. No entanto, eu também tenho refletido muito sobre isso e um dos aspectos que estava na pesquisa da McKinsey que me impressionou e eu vejo que é real é se a alta administração de uma empresa não apoia qualquer ação de desenvolvimento de diversidade, ela não vai acontecer. Isso realmente não entra na agenda de prioridade. Então, a gente fica numa situação que é a seguinte, olhamos para essa realidade bem colocada aí nas pesquisas que as mulheres são subrepresentadas nos níveis de lideranças das empresas. e nós precisamos de uma forte agenda para desenvolvimento de políticas de diversidade. Então, se as mulheres não estão lá, como é que essas políticas vão se desenvolver? Então, vamos ficar num círculo vicioso e nós não vamos alcançar nada se não houver uma interferência em algum momento de uma conduta afirmativa. que eu não sei se são as cotas, embora possam ser. Na minha área, especificamente, as cotas não nos agradariam. Minha área, escritório de advocacia, e a gente mede a liderança de uma forma diferente, a gente mede a liderança, a presença da liderança nos escritórios de advocacia pela proporção entre sócias e sócios de capital. Então, nós conseguimos ver que, no nosso escritório, as ações são efetivas pelos números. Nós temos 38% de mulheres sócias no nosso escritório. Esse número em mercados ingleses são de 15, 85, 15% de mulheres e 85 homens. no mercado nos escritórios de Nova York é 17, um pouquinho superior. Então, quando a gente sai da linha do 20, nós conseguimos ver que a liderança é bem representada e, ainda assim, é aparentemente mal representada. Então, eu estou convicta de que é essencial, entre todas as ações, que haja uma força e um impulso na alta administração de qualquer empresa, qualquer companhia, para que esses programas aconteçam. E não só isso. É preciso orçamento para isso, é preciso infraestrutura, é preciso medida, é preciso energia nisso. E, quando você vai falar de destacar um comitê para isso, de tratar sobre ideias para isso, isso tudo toma energia da empresa, toma dinheiro da empresa. Estamos falando de orçamento. Eu sou, atualmente, sócio-administradora, essa palavra orçamento é recorrente. Então, não há como vencermos isso, eu acredito, e fico um pouco mais tranquila com as cotas, porque, já estou terminando, nós estamos vendo, pelo menos na minha área, que as mulheres começam junto, até em nível superior, então, alguma coisa está acontecendo para que a meritocracia seja violada. Então, de alguma maneira, é isso que está acontecendo. Muito obrigado. E, dentro dessa iniciativa que você mencionou do papel da auto-administração, no ano passado, estivemos num encontro internacional, no qual um ex-presidente da IBM na Austrália comentou sobre uma iniciativa no país que tem dado certos resultados, que se chama Champions of Change, que são lideranças homens que assumem o compromisso não só de impor certas metas nas suas companhias, como também de orientar diversas mulheres ao longo de suas carreiras num trabalho de coaching a fim de promover mais diversidade. Então, acho que vai o encontro também desta questão. Passamos agora ao terceiro bloco com a representante do governo federal e tenho muito a satisfação, é a honra de ter aqui a Tata Algodinho, que é a secretária de Política do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Presidência da República e que é doutora também em Ciências Sociais. Muito obrigado. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês, porque essa é uma das áreas que, dentro da Secretaria de Política para as Mulheres, nós temos tido uma preocupação grande e é uma das áreas que a gente sabe que é o núcleo duro da desigualdade no mundo do trabalho. É exatamente a participação das mulheres nos cargos de direção das empresas, sejam elas públicas ou da iniciativa privada. Então, acho também, como a Ana Paula mencionou e outras pessoas mencionaram, o número é fundamental para nós, porque, quando a gente olha um caso ou olha só casos individuais, a gente sempre acha exceção, sempre acha explicação. E eu trabalho com a minha equipe lá e digo, claro, sou governo, então, entendam essa frase assim, o IBGE é nossa fonte fundamental. No caso aqui, são outras pesquisas. nós temos que saber o que é a realidade para saber o que vai propor. E o que nos dá a dimensão da realidade é o número. Claro que o número não responde a tudo. Prioritariamente, quando a gente está, inclusive, avaliando o que são essas barreiras, é muito importante saber o que pensam as mulheres, saber o que elas estão propondo, o que não estão propondo. E eu também insisto com outras fontes de pesquisa que as mulheres têm dito sistematicamente que é o melhor ganho das mulheres nos últimos 30 anos no Brasil foi entrar no mundo do trabalho assalariado, do mundo do trabalho remunerado. E de lá elas não querem sair, estão sendo empurradas para fora. Tem toda uma propaganda, uma dimensão de quanto é lindo o mundo privado. A gente vê isso nos meios de comunicação. E o quanto grandes executivas e mulheres vencedoras desse mundo público fizeram a opção de voltar para casa. Isso é uma coisa chocante na imprensa, porque aparece, as exceções aparecem como se fossem o grande sonho. E isso é contraditório, porque também cria dimensões de contradição no domínio da vida pessoal e dos desejos das mulheres. Então, como o tempinho nosso é muito pequeno, eu também queria pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira, considerando o lugar de onde eu me coloco, é a ideia de que a mudança social e políticas públicas são fundamentais para alterar essa mudança. Eu acho que são a política de creches e educação infantil, de escola em período integral. O Brasil, felizmente, tem uma cultura de que creche em período integral e é uma cultura que é interessante, porque ela surgiu exatamente como uma cultura não da educação e sim da assistência social para mulheres pobres. Então, como a mulher trabalhava fora, a creche tinha que ser em período integral e a escola não é em período integral como um sistema educacional, isso vem tentando ser mudado. Toda mulher sabe que nós não falamos em igualdade, autonomia, direito ao trabalho, se não cuidar das crianças. aquele número que vocês mostraram ali das mulheres que optam só pela carreira, e são várias de várias mulheres e várias de nós, mas ele não pode ser a medida de todas as coisas. Senão vai chegar no caso da Alemanha, que de repente inventa políticas, ou o Japão, que o Japão está desesperado hoje em inventar políticas para as mulheres reproduzirem, para as mulheres terem filhos, porque a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade cai brutalmente, obviamente, porque o ônus sobre as mulheres é brutal. Então, eu acho que as políticas públicas podem mudar muito desse ponto de vista. É preciso ampliar a licença paternidade, essa é fundamental. Na nossa sociedade, eu quero lembrar quem participou disso nos anos 80, na Constituição de 88. Foram as mulheres que puseram aqueles cinco dias lá. Os homens, os parlamentares, riam, achavam ridículo. Nossa, vamos votar. Quem é mais velho lembra desse debate? Era assim. Parecia que a gente era louca. A gente, mulheres, em geral, ao propor que os homens tivessem licença paternidade, cinco dias são pouco. É nada. Então, tem que ter uma mudança aí também desse ponto de vista da responsabilidade masculina. Agora, as empresas podem fazer muito no local de trabalho. Podem fazer muito no local de trabalho. Nós não vamos mudar só com políticas públicas. Não basta a gente lembrar que a CLT, já em 1943, propunha os seis meses do local de amamentação para as mulheres ficarem. E isso, nem isso é cumprido pelas empresas. Nem isso. Então, é um mínimo de garantia no local de trabalho que possibilite que as mulheres possam ficar. A segunda... Eu vou voltar ainda em políticas públicas para debater um pouco essa parte dos incentivos que vocês mencionam, mas eu quero só falar aqui sobre a questão eu sei que eu estou no coração, mas eu vou julgar o dardo. Tem que questionar esse mito da meritocracia. Com a entrada das mulheres na educação, com o que as mulheres estão fazendo em termos de qualificação educacional, o que as mulheres brasileiras fazem. E é chocante. Eu recebi um representante da OCDE há pouco tempo e ele me perguntava o que aconteceu no Brasil, por que essa diferença educacional tão grande. Ela existe em vários países, mas no Brasil ela é imensa a qualificação das mulheres. E, no entanto, na hora H de promoção de não tem mulheres qualificadas, vamos questionar qual é esse conteúdo que é dado a essa qualificação. Não digo que a qualificação é só acadêmica, todo mundo sabe disso. Longe de mim defender isso, aliás, eu tenho defendido dentro do governo que nós temos que baixar em várias coisas essa ideia de que a qualificação é acadêmica, porque ela é muito dada pela prática, pela experiência, pelo conhecimento. Então, mas, a meritocracia está em xeque com a qualificação das mulheres hoje. O conteúdo da meritocracia como um funil para a não promoção de mulheres tem que ser questionado. E vocês estão no coração do estudo disso para nos mostrarem o que você mencionou muito claramente. A Ana Paula também mencionou, outras mencionaram. Tem preconceito, sim. É claro que, para uma mulher, é muito difícil admitir que tem preconceito, porque admite que ela está sendo discriminada, admite que ela está sendo tratada com uma posição diferenciada. Essa também é uma das bases do questionamento da cota. Eu não defendo aqui que o governo baixe uma cota, agora, eu defendo cota, defendi a minha vida inteira em tudo quanto é lugar, nos partidos políticos, nas áreas do movimento social. Sou conhecida, antes de entrar no governo, como uma pessoa que batalhou por isso. E tem que batalhar com as mulheres também, que, ao defender uma política dessa, nós estamos defendendo que as mulheres não sejam exceção, que a entrada das mulheres não seja exceção, e entender que as que entraram efetivamente têm uma posição privilegiada. por qualquer razão. Porque tiveram apoio familiar maior, porque tiveram uma chance específica, porque tiveram uma chefia específica que ajudou a promover, não podemos atribuir só a garra pessoal. Porque atribuir só a garra pessoal é aceitar o argumento falacioso de que as mulheres não lutam o suficiente para estar nos lugares que estão, o que não é verdade. em relação à questão de incentivos, e acho também que a cota tem um elemento que é, ela introduz uma questão que você mencionou na sua apresentação, sem esse título, que é a massa crítica. Uma pessoa apenas não muda a dinâmica. Você tem que ter uma quantidade suficiente que vai mudando a dinâmica. Muda a dinâmica se ela for poderosíssima, se for a dona. aí muda. Aí muda. Agora, no coletivo, não muda. Os incentivos, eu acho que são positivos, a gente tem lutado por eles. E aqui, mais uma vez, é muito importante que em algumas coisas haja mudança de legislação. Porque os setores, os setores de controle das empresas e as áreas jurídicas das empresas são absolutamente avessas a qualquer política de incentivo. Nós já discutimos explicitamente com várias empresas e elas, inclusive, com áreas de financiamento, e as pessoas dizem se a gente puser isso no edital, uma pessoa entra com o mandato contra, entra com a ação judicial e ganha. porque não está definido em lei que você possa ter. Então, tem que buscar caminhos também que facilitem isso e, ao mesmo tempo, eu concordo. Vou terminar com um exemplo de um diretor de fundo de pensão de uma reunião que eu participei há uns 15 dias para discutir esse programa Pró-Equidade, Gênero e Raça, que é um programa de incentivo às empresas para que elas construam um plano de ação. E ele dizia que é um grande fundo de pensão, está entre os dez maiores do Brasil, e eles disseram que eles colocaram como meta isso para os seus investimentos. Tem que ter política de igualdade entre mulheres e homens como um item prioritário dos investimentos que eles fazem. Mas isso é resultado de quase dez anos de programa dentro do fundo de pensão que hoje já tem um diretor que coloca isso como um critério. Claro, como ele é o responsável pelo financiamento, ele conseguiu convencer a diretoria, os diretores, porque ele também não faz o que quer. Ele tem que convencer os outros de colocar isso. Mas eu acho que tem muito espaço para isso, porque hoje é real que há uma maior sensibilidade da sociedade, de que a igualdade entre mulheres e homens e a igualdade racial tem que estar presente. O problema é que, no núcleo duro, isso tem que virar ação concreta, porque, fora isso, nós fazemos muitas intenções e, na hora H, quando a estatística vem, prova que não aconteceu como a gente imaginava. As mulheres entram e saem e não chegam nos cargos fundamentais. E, também, novamente, para complementar a questão do papel dos fundos de pensão, por exemplo, que não só podem exigir um pouco mais das empresas investidas, mas dentro das suas estruturas de governança, porque eu, por curiosidade, analisei o conselho deliberativo de três dos maiores e não encontrei qualquer mulher. Então, eu tenho que reformar a sua própria governança também. E, em relação à questão da qualificação da mulher, para vermos como essa é uma questão maior e não só brasileira, há um estudo também conhecido que analisou o currículo dos homens e das mulheres que fazem parte dos conselhos das 100 maiores empresas britânicas que fazem parte do FUTSE, 100, do índice do Financial Times, e constataram claramente que as mulheres tinham muito mais titulação e mais tempo de experiência do que os homens em média mostrando, reforçando a ideia de que elas têm que mostrar um pouco mais. Bom, agora iremos para o último bloco antes dos debates, que é o bloco com os especialistas do mundo acadêmico, e temos aqui pessoas com uma formação mais de governança corporativa, e eu vou começar com o primeiro deles, que é o Lucas Aires Barros, que é professor doutor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, da Universidade de São Paulo, e pós-doutor pela Universidade Wharton, na Pensilvânia. Eu vou tentar contribuir para o nosso debate oferecendo a minha modesta leitura da evidência mais recente que a gente tem disponível sobre esse tema, em particular a evidência científica, incluindo o que foi apresentado aqui e outras evidências que, inclusive, coisas muito recentes que têm saído agora no mundo na literatura acadêmica em 2012, 2013. Os meus comentários vão remeter a três perguntas fundamentais que são relacionadas a sugeridas pelos organizadores. A primeira é se há, de fato, subrepresentação das mulheres na alta gestão das empresas no Brasil e no mundo? Bom, essa é a mais fácil, claro. A resposta é um retumbante, sim, sem maiores controvérsias. Logo, a gente pode passar já à segunda pergunta. A segunda pergunta é o que causa essa subrepresentação? Para essa pergunta, a gente já não tem uma resposta completa. Provavelmente, há várias razões que concorrem para esse resultado. Entretanto, a evidência científica sugere muito fortemente que uma das causas é o preconceito, como já foi colocado aqui. Seja ele explícito ou velado, consciente ou inconsciente, talvez fruto do que a gente pode chamar de uma inércia cultural, muitas coisas podem ser colocadas aí, mas não importa, na minha opinião, se há subrepresentação e se ela é parcialmente causada por preconceito, justifica-se ações corretivas. Isso nos remete à terceira pergunta, que é o que fazer, quais são as soluções. E é claro que essa é a parte mais polêmica, porque há muitas alternativas e elas normalmente envolvem custos. Então, vou dar brevemente aqui um exemplo de um custo importante que não foi mencionado nos trabalhos, são pesquisas muito recentes, tem duas pesquisas que saíram agora e que são de excelente qualidade. E elas mostram que, são sobre a cota de 40% de conselheiros na Noruega, e elas mostram que essa cota, a implementação da cota, causou uma redução significativa da rentabilidade e uma redução significativa do valor de mercado das empresas afetadas. Isso é meio polêmico, a gente está falando aqui que é importante, é bom que as mulheres tenham participação no conselho, então o que aconteceu? Aparentemente, esse problema, ele não se deve ao fato de que agora há mais mulheres no conselho, e sim ao fato de que as mulheres que foram apontadas, no caso da Noruega, são, em média, menos experientes e mais jovens do que os conselheiros que já estavam lá antes da cota, sejam eles homens ou mulheres, tanto os homens quanto as mulheres. O custo, no caso, vem da oferta ainda insuficiente de conselheiras qualificadas, mesmo na Noruega. Eu acho que isso não é um problema trivial, a gente não deve minimizar essa questão como algo, simplesmente, que é um mito, eu acho que existe, é fato que as mulheres têm ótima formação, é fato que as mulheres muitas mulheres gostariam de se dedicar a esse tipo de atividade, mas se a gente não tiver, não tiver, vamos dizer assim, uma progressão no sentido de tentar harmonizar a oferta e a demanda, pode acontecer problema, sim, é um tipo de custo. Por outro lado, é claro que a boa notícia é que há na literatura evidência muito convincente de que acabar com o clube do Bolinha geralmente beneficia as empresas, é muito bom para as empresas e não acaba por causa de preconceito, provavelmente, essa é uma razão fundamental. Isso sugere que as cotas e outras medidas podem funcionar muito bem, desde que a questão da oferta de conselheiras seja equacionada. esse equilíbrio de oferta e demanda acho que é a questão chave, na minha opinião. Pessoalmente, eu sou simpático a cotas abrangentes, não apenas para empresas estatais, porém, eu acho que elas devem ser impostas de forma progressiva, digamos, começando com 10% e chegando até a 30% ou 40%, combinadas a medidas de estímulo à oferta dessa mão de obra. Eu acho que isso vai gerar muito pouco custo para a sociedade. e muitos benefícios. Dito isso, eu sou cético com relação a medidas que aumentam a carga de burocracia, medidas mais pontuais que vão aumentar a carga de burocracia em um país onde a burocracia está sobrando e não faltando. De qualquer forma, eu finalizo dizendo que eu acho que o caminho que a gente tem que trilhar é, sim, o da ação afirmativa. Mas, a gente tem que pensar bem em como é desenhada essa ação afirmativa para que a gente não tenha os problemas de descompasso entre a oferta de conselheiras e a demanda por conselheiras no Brasil, já que nós temos apenas 7% em média, 7% aproximadamente de conselheiras no Brasil. E é isso. Obrigado. Bom, Lucas, muito obrigado. Acho que você remete a um ponto importante, que é a questão do processo também de seleção, inclusive, para cargos de alta administração, especificamente no conselho de administração, que é algo que podemos abordar aí no debate e que parece que é um processo, digamos, meritocrático com base em alguma coisa concreta, mas, quando nós vamos para a realidade, particularmente nas empresas, por exemplo, estatais, que são objeto desse projeto de lei, nós temos um processo muito mais político, informal e não associado necessariamente a questões de qualificação. Portanto, agora, eu gostaria de ir para os especialistas do mundo acadêmico, que são mais relacionados à questão do direito de gênero e vou começar com a Malak Popovic, que é coordenadora do Grupo de Direitos Humanos e Empresas da Direito GV, ex-diretora executiva da Conecta Direitos Humanos e com experiência, inclusive, nas Nações Unidas em temas relacionados a direitos humanos. O que eu achei... Desculpe. O que eu achei muito bom é que a gente está saindo do achismo para coisas mais concretas, que a gente sempre acha que tem um exagero. Eu estou, assim, me colocando como feminista na medida em que feminismo quer dizer igualdade de oportunidade. Realmente, em não-discriminação. Uma das coisas que mais me impressionou na fala da Ana Paula ao Padrão foi o fato da perda de talentos femininos a um certo momento. Eu venho do setor que não é o setor das grandes empresas, que é o terceiro setor, o setor das ONGs. E o que é muito interessante é que essa perda foi um benefício para o terceiro setor. Então, em algum lugar, essas mulheres que decidem em um certo momento da carreira delas de sair das empresas para outra coisa, elas não voltam para casa. E talvez seja interessante para vocês ver nesse terceiro setor qual é o papel das mulheres. Será que elas chegam lá a diretoras? Será que elas fazem parte dos conselhos? E por que elas saíam para fazer parte dos... para entrar no terceiro setor? Eu acho que seria uma solução a averiguar. Onde que vão as mulheres que saem no topo da carreira, que não chegam ao CEO, mas que não chegam ao conselho, onde que elas vão? Eu tenho uma intuição que talvez o terceiro setor seja o lugar onde elas se colocam. E também acho que se a gente quer falar de carreiras, não dá só para falar de grandes empresas com lucros. Grandes fundações, grandes ONGs, hoje deveriam ser analisadas. Eu vou contar uma historinha que eu aprendi dois ou três dias atrás, a Childhood Foundation, que foi criada pela filha do Sebastião Camargo Corrêa Oceana, com a rainha da Suécia, é uma fundação de proteção à criança e adolescente. E toda a família, as filhas do Camargo Corrêa, fizeram fundações que estão se empenhando empresas e direitos humanos a proteger os direitos, tanto das crianças como em geral. E a pessoa que introduziu isso num PowerPoint começou assim, nós tivemos sorte que o velho Sebastião Camargo Corrêa só tinha filhas. Ele não queria que as filhas trabalhassem na empresa, porque, obviamente, filha não trabalha em uma empresa. Então, essas filhas, elas que criaram toda a parte social, elas que introduziam essa nova dimensão social. Eu acho que isso também é uma coisa a ver. Eu tenho certeza que as filhas, as netas do velho Sebastião Camargo Corrêa, entrarão no Conselho, porque as filhas não vão deixá-las de fora do Conselho. Então, eu acho que tem aqui uma coisa cultural de geração, que a gente vai ter que analisar de uma maneira nova. Bom, para voltar na pesquisa que a Ana Paula Padrão mencionou, ela disse essa falta, essa ausência de modelos femininos. Talvez esses modelos femininos estejam em outro lugar. Eu acho que isso seria muito interessante da pesquisa mostrar que é um ambiente com salários menores. Obviamente, elas vão sair do topo da carreira, vão aceitar salários menores, mas elas vão ter uma liberdade maior, elas vão ter uma diversidade maior. Então, nessas ONGs tem pessoas de raça diferente, de orientação sexual diferente. Então, essa liberdade talvez seja o que as jovens hoje de 30 anos estejam procurando. E, só para terminar, eu acho que o que vocês estão propondo de condutas afirmativas são importantes. Eu não sei se elas são as melhores, eu não posso julgar, mas botar como metas estratégicas em qualquer empresa uma maior igualdade na rede de gênero é certamente uma coisa muito importante. Então, quero mais uma vez para abenizá-los, para abenizá-los, porque tem o homem no meio, muito bom. Gostaria agora de passar a palavra para Denise Iral, que é representante do fundo ELAS. Culpa minha, não mandei o meu currículo há tempo e fui colocada no grupo de acadêmicos quando, na verdade, terminei o meu mestrado há mais de 10 anos, então, eu acho que eu não estaria bem colocada aí. Mas eu sou consultora independente, trabalhando para várias fundações e, inclusive, um fundo de mulheres, o fundo ELAS, que investe em organizações não governamentais, trabalhando pela igualdade de gênero. e venho trabalhando com o tema de direitos das mulheres há bastante tempo também. Eu pensei em alguma... A minha intervenção aqui, nessa intervenção, eu gostaria de dar um passinho atrás primeiro e tentar lembrar um pouco onde é que se situa esse debate. Quando a gente vem conversar sobre a participação da presença das mulheres na alta administração de empresas, essa é a pontinha do iceberg de um... tema que é muito mais genérico, que é a igualdade de gênero em geral. E esse é um reflexo de toda essa base que está em toda a cultura da sociedade brasileira e de outros países, de todos os outros países também, de uma forma menor ou maior. mas isso é muito importante para a gente não isolar o tema excessivamente, sem perder de vista a correlação das causas que ele tem com temas que vão desde a educação das crianças e como são os padrões de gênero que são ensinados para crianças pequenas e como isso vai progredindo até chegar nesse cenário da alta administração de empresas. E também toca em uma série de outros fatores. Quer dizer, por que esse tema é importante? Na minha opinião, não é apenas pelo direito dessas mulheres executivas exercerem esses papéis na alta administração, em conselho de administração e diretorias executivas. é sim pelo direito de todas as mulheres a exercerem o que quiserem na sua vida sem que sejam impedidas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de que a sociedade tem normas de gênero que as impedem de chegar nesses patamares. E isso vai desde essas mulheres na alta administração e vai também para um número enorme de mulheres que estão trabalhando na estrutura que garante a essa alta executiva atuar. Então, por exemplo, todas as mulheres empregadas domésticas que apenas esse ano conseguem chegar perto de uma igualdade em termos de direitos trabalhistas num cenário que demonstra que, apesar de recebido como um grande logro, um grande avanço, é bastante assustador que uma parcela da população brasileira fosse considerada simplesmente diferente das outras e tudo bem, não havia nenhum questionamento e mesmo quando a lei das empregadas domésticas é promulgada, a discussão que se coloca também é. E como é que fica a situação, como é que fica a situação dos empregadores? Quem é que escreve, quem são as pessoas responsáveis pela mídia? Onde é que está a voz dessas mulheres de classe mais baixa? Mas, isso apenas para situar o assunto, sem querer desprestigiá-lo, pelo contrário, acho que é um assunto muito importante, inclusive pelo que alguém falava aqui em relação aos próprios exemplos que podem servir para todas as mulheres. e nisso eu queria lembrar recentemente, quer dizer, dar esse passinho para trás é um convite para situar e trazer questionamentos em relação à cultura de uma maneira geral que permeia e que autoriza que essa diferenciação aconteça. E aí eu queria então responder, dar uma pista de resposta para uma certa angústia que apareceu aqui várias vezes de pessoas dizendo em princípio eu sou contra cotas, eu acho que filosoficamente não é a minha linha, eu realmente estou alinhada com a meritocracia e a resposta disso, eu acho que o Oscar muito sutilmente já deu uma dica de resposta na introdução dele, quer dizer, as cotas são uma proposta para trabalhar uma discriminação que já está existente, então essa diferenciação já existe, a meritocracia está sendo impedida por conta dessa discriminação, então quando as cotas ou políticas de incentivo aparecem para acelerar essa igualdade, elas não são uma política que impede a meritocracia, mas muito pelo contrário. no ano passado teve um artigo na The Atlantic da Anne-Marie Slaughter que é da Universidade de Princeton, muito interessante, muito provocador, parece que foi o artigo com o maior número de downloads na história da The Atlantic ou algo parecido com isso, e ela trazia reflexões pessoais, reflexões muito interessantes, mas baseadas na vida dela, essa é uma mulher acadêmica que vai e assume um cargo alto no governo norte-americano na Secretaria de Estado sobre a Hillary Clinton, e em algum momento, no momento em que ela deveria galgar um passo mais na hierarquia, ela decide voltar para Princeton para ficar com os filhos adolescentes que estavam tendo problemas, não me lembro de que tipo de problema, mas enfim, e ela traz dessa experiência pessoal várias reflexões que ela teve com colegas em situação similar e uma análise de quem são as pessoas no topo da administração americana, por que elas estão lá, por que elas não estão, quantas mulheres como ela fizeram essa opção, quantos homens, muito poucos, o fizeram, e vai sugerindo várias outras reflexões no caminho. O interessante é porque para essa pesquisa é que ela traz os dados quantitativos, agora como a gente está falando de um universo muito pequeno de altas executivas, um próximo passo qualitativo podia trazer informações interessantíssimas sobre como de fato esses desafios podem ser enfrentados. E ela traz, nesse artigo ela também traz algum, é um artigo longo, então tem várias reflexões muito interessantes que ela traz, mas um dos elementos era como a opção entre família e trabalho é uma opção que é colocada de uma maneira como se essa esfera do cuidar que é uma esfera agora o que eu estou falando a esfera do cuidar que é uma esfera eminentemente feminina e muito desprestigiada ela é colocada num segundo plano pela sociedade em geral como se ela fosse um dado um dado que está sob a responsabilidade das mulheres. Mas ela traz para essa mesma pessoa no mundo profissional habilidades que o Rafael mencionou na fala dele de paciência resiliência adaptabilidade empatia enfim existem muitos elementos que a vida pessoal pode trazer mas não só para a mulher para o homem também. E só uns pontinhos sobre algumas das propostas na minha opinião pessoal o poder de políticas de incentivo ele pode ser enorme e eu acho que existe um histórico uma análise comparada identifica isso não só para mulheres mas para políticas afirmativas de igualdade racial também. Uma análise sobre do talent gap também setorizada por setores eminentemente masculinos ou femininos ela também traria outros tipos de respostas. recentemente eu soube de um grupo no Reino Unido sediado no Reino Unido de mulheres trabalhando na área da mineração e elas trabalham com pesquisas que mostram que se algo não for feito agora em uma década ou duas o número de pessoas capacitadas para certas áreas na mineração se algo não for feito com as mulheres esse gap não vai ser trabalhado e na priorização para mim a licença paternidade uma licença paternidade maior e políticas que incentivem a participação dos pais no ambiente familiar é altamente prioritário. Bom, então gostaria agora de passar a palavra para o Eduardo Panunzio que é doutor em Direito do Estado pela USP advogado nas áreas do terceiro setor de Direito Público e pesquisador do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito. Primeiro que eu acho que eu fui colocado no bloco errado dos acadêmicos porque embora eu seja pesquisador aqui na escola a minha contribuição aqui talvez seja como pai e a minha fala seja como pai eu discuto muitos dilemas do que é ser pai na atual geração hoje que tem a ver um pouco com as transformações que as mulheres estão passando mas que estão envolvendo a mudança um pouco do papel do masculino nessa relação toda a Ana Paula Padrão falou que não existe modelo para as mulheres hoje do que é ser alguém que consegue compatibilizar todas essas coisas e não existe modelo para os homens também eu brinco que tanto no lado pessoal por exemplo o salto geracional que existiu entre a geração do meu pai e a minha é tremendo meu pai a primeira vez chegou em casa e veio trocando fralda do meu filho olhou para mim com uma cara o que você está fazendo quer dizer é algo que ele não passou por aquilo e no campo profissional também por quê? porque se espera do homem da mulher vamos dizer até soa como um pouco natural a mulher não vou poder participar não que eu tenho que pegar meu filho na escola que eu tenho que levar meu filho no dentista que eu tenho que fazer não sei o que para o homem quando fala isso não estou falando que é fácil para a mulher mas já é de alguma forma um pouco mais porque se vê a mulher com esse papel do cuidador agora para o homem quando coloca uma questão como essa é ainda mais estranho os olhares que se colocam diante dele poxa sua mulher não pode fazer isso o que acontece então essa é a cultura que a gente está há um desafio acho que o Rafael também falava o papel dele de um filho com oito meses eu tenho um filho com quatro anos hoje essa ausência de modelos eu sou parte de uma geração a maioria dos meus amigos que está fazendo um esforço para trabalhar viver nesse novo paradigma de maior equilíbrio nas relações de responsabilidade entre homens e mulheres vivo tendo minhas recaídas diga-se de passagem é uma coisa difícil por horas a gente se pega tendo reações que são do velho patearcado que a gente foi criado em alguma maneira da nossa cultura mas eu vejo muita gente muitos amigos com isso e entre nós discutimos os dilemas que isso significa para o ponto de vista masculino também eu gostei hoje estar cheio de homens nessa discussão porque antigamente discussões de gênero só tinha mulheres e os homens são importantes eu vou fazer três comentários a respeito da belíssima apresentação da pesquisa de vocês o primeiro mais genérico é que eu gostei muito na hora de discutir as propostas de colocar isso numa certa tensão entre dinâmica familiar e dinâmica profissional que é o que a gente está como compatibilizar de alguma forma essas coisas porque eu acho que a nossa sociedade está em crise em relação a isso a gente não sabe compatibilizar essas duas coisas nós estamos no mundo os adultos na etapa produtiva estamos ficando completamente malucos essa é a sensação que eu tenho com a maioria dos meus amigos estamos trabalhando muito mais do que 12 horas por dia porque graças a essas coisinhas a gente fica o dia inteiro plugado e é uma sociedade que não sabe o que fazer com suas crianças com seus idosos cada vez mais nós estamos terceirizando essas obrigações aquela estrutura familiar que era onerosa para a mulher mas que de alguma forma garantia um certo tinha havia esse papel de cuidador sumiu quem são os novos cuidadores hoje isso está se profissionalizando por enquanto porque no Brasil a gente ainda consegue pagar esse tipo de coisa mas vai chegar o momento onde a gente vai entrar numa crise ainda mais profunda em relação a isso então a discussão de gênero tem que ser colocada numa discussão maior de que modelo de sociedade a gente está criando dos papéis e de como a gente lida com as várias com as várias etapas do ciclo de vida o segundo comentário meu é a respeito um pouco da minha experiência prática são em relação a alguns efeitos reversos que medidas aparentemente positivas geram eu trabalhei por um tempo num escritório que é bastante progressista um escritório de advocacia e criou-se por exemplo uma regra que além da licença maternidade a mulher poderia ao longo do primeiro ano ficar trabalhando mais home office para que ela pudesse ter mais tempo em casa é óbvio que trabalhar em home office acaba fazendo com que a pessoa esteja menos tempo no escritório menos disponíveis para reuniões com clientes reuniões internas e coisa do gênero e com o tempo isso não era uma coisa falada e não era uma coisa que vinha do alto escalão era uma coisa que vinha dos pares um certo desconforto com aquilo a pessoa passava a ser vista como alguém que não estava assumindo o mesmo tipo de compromisso responsabilidade com o escritório em relação àquilo e é evidente que isso em longo prazo vai resultar em uma série de restrições para a evolução da carreira daquela pessoa então quando a gente pensa em medidas eu acho por exemplo em relação a esse caso tem que ser pensado para a mulher e para o homem ao mesmo tempo pelo menos para a gente gerar uma certa igualdade para que esse mal estar ou desconforto ocorra também em relação aos homens então se a gente queria um político falado não os homens também ao longo do primeiro ano vão os pais vão poder fazer mais home office quer dizer também então acho que quando a gente pensa em cotas e acho que isso pode até ser uma coisa estratégica será que a gente pode colocar sempre os dois ao mesmo tempo pensando se a gente está tentando trabalhar um pouco a questão do equilíbrio se a gente olhar apenas para um dos gênios a gente vai acabar tendo problemas efeitos reversos e meu último comentário no meu último minuto que eu tenho é em relação a de alguma forma a como conseguir o engajamento das empresas ou por outro lado um certo enforcement dessas medidas que a gente cria eu acho quando entrei nesse escritório que eu me referi há pouco tempo na hora de fazer o planejamento individual as suas metas eu lembro que a primeira vez que me pediram bom, está aqui suas metas profissionais os clientes os casos que você vai trabalhar quantas horas faturamento quais são suas metas pessoais naquele momento eu me senti extremamente invadido como? o que o escritório quer saber das minhas metas pessoais se eu ia querer fazer doutorado se eu ia querer aprender a velejar ou sei lá o que e aí um dos sócios me explicou olha, a gente faz isso pelo seguinte porque se a gente não colocar uma meta sua no escritório você nunca vai achar tempo para conseguir fazer esse tipo de coisa então não é porque a gente quer interferir no seu dia a dia ou de alguma forma invadir um espaço privado seu é para assegurar que isso vai acontecer e isso passa a ser parte das suas metas se você não conseguir realizar essas suas metas pessoais também isso tem um impacto na sua avaliação no escritório e quando a gente desenvolveu uma política por exemplo de advocacia pró-bono nesse escritório a gente falou dedicação atividade pró-bono no escritório agora vai ser considerado meta para fins de evolução da carreira e pagamento de bônus quem não fizer vai ser assim como um faturamento implica algum tipo de prejuízo para o profissional pró-bono também então nessa questão específica por exemplo eu acho que se as empresas colocassem por exemplo qual o tempo de dedicação que os pais na empresa e as mães vão dar aos seus filhos durante a semana como é que é a agenda daquela pessoa e como é que aquela pessoa está cumprindo está conseguindo compatibilizar suas atividades profissionais com as pessoais parece uma coisa extremamente invasiva usada mas eu acho que se a gente conseguir colocar isso na dinâmica de funcionamento da empresa nas metas de cada um dos profissionais e os profissionais conseguirem a empresa zelar para que aquilo aconteça eu acho que é um passo importante para que não seja apenas intenções que ficam no papel mas que depois não tem maiores consequências práticas o seu comentário sobre a questão de assegurar a igualdade de gênero de ambos os lados por exemplo no caso norueguês o projeto de lei diz respeito a assegurar uma proporção mínima de 40% não de mulheres mas de cada gênero em conselhos de administração qualquer um deles bom e para encerrarmos essa rodada gostaria de convidar a Marta a Marta Machado que é professora aqui da Direito GV para tecer seus comentários bom dia fico muito fiquei muito feliz com o convite fico muito feliz de estar aqui nessa reunião em que a gente toma conhecimento dessa pesquisa de valor inestimável estou há um tempo trabalhando na área de gênero e acho que no Brasil a gente não tinha um levantamento desse tipo e pela discussão tão rica com vocês que estão enfim vivendo a questão que é a questão de gênero estar presente na vida de vocês e que uma coisa que eu queria notar assim como a Mala é que algumas pessoas falaram eu não sou feminista uma das questões que eu acho todo mundo aqui feminista pelas todas as falas eu acho que todos são feministas pelo seguinte acho que o feminismo não está na militância então tem feministas que estão na militância política e carregando bandeira na rua mas está num certo tipo de olhar que você tem quando você chega em um determinado ambiente seja ele a sua relação conjugal a sua relação de trabalho sua relação em qualquer lugar que você chega se você tem essa preocupação com a igualdade de gênero ou com a igualdade em todos os sentidos eu diria que vocês são tão ou mais feministas quanto os que carregam bandeiras e uma questão é a quem importa o feminismo o Eduardo falou uma coisa que eu acho excelente que a gente tem essa carga de achar que o feminismo é coisa de mulher e o machismo lesa o direito de vários homens que não conseguem exercer sua masculinidade não conseguem exercer sua paternidade então a gente tem o feminismo na verdade é uma demanda de vários lados de vários tipos e é uma questão outra coisa que também é muito interessante da discussão com vocês e da experiência de vocês é que no campo teórico a gente sempre fala bom, gênero é uma questão de dois níveis de reconhecimento e de distribuição então de reconhecimento simultaneamente as duas coisas ela tem a ver com o nosso arcabouço cultural e simbólico então como a gente vê a mulher como a gente representa a mulher então a mulher luta por reconhecimento o tempo inteiro e ao mesmo tempo luta por distribuição ou seja é acesso igual a poder e bens da sociedade e todas as falas até agora aqui fizeram exatamente esse balanço a gente tem uma disputa que é simultânea nos dois lados não adianta a gente aumentar o número de mulheres se a gente se não tiver política de reconhecimento também se não mudar a visão que as pessoas têm da mulher então todo mundo que contou da sua batalha falou bom, eu tive acesso a Suzana por exemplo Suzana é eu tive acesso mas eu tive que lutar por reconhecimento o tempo inteiro então não adianta uma coisa vir sem a outra acho que isso está muito claro em todas as falas então a questão do modelo então as mulheres têm que se imaginar também dentro de um plano de carreira elas têm que se imaginar como CEOs então trabalhar o simbólico é muito importante de um lado ou de outro enfim para entrar diretamente na questão das medidas também me chamou a atenção assim como chamou a atenção a Denise essa fala que realmente é sempre colocada na discussão sobre cotas que é eu filosoficamente sou contra as cotas ou a ideia de cotas não me cai bem e acho que não cai bem a qualquer um de nós que estamos trabalhando por igualdade porque no fundo a cota estabelece uma diferenciação estabelece uma diferença então acho que filosoficamente ou idealmente somos todos todos queremos viver em uma sociedade em que não haja distinção em que todos independente de gênero raça etnia cor opção sexual etc tenha acesso igual igualitariamente ao que quer que seja consiga desenvolver plenamente suas potencialidades e desejos então é claro que um viés de raça ou uma distinção primordial de raça ou de gênero não compactua com o nosso ideal de sociedade igualitária agora a gente tem que o cenário com o qual a gente está trabalhando então acho que a cota não é o plano de não é o plano de chegada não é o sonho de ninguém que está lutando por isso agora a gente tem uma questão que é como lidar com uma situação concreta em que um grupo de pessoas vem sistematicamente sendo barrado sendo impedido de se desenvolver ou de ter acesso a uma série de bens sociais digamos assim então a gente tem uma política neutra o Weber tem uma frase que eu acho muito boa que é neutro é aquele que já já se decidiu pelo mais forte então o que é uma política neutra então uma política neutra está pressupondo sempre igualdade de oportunidade para todo mundo está sempre trabalhando num cenário em que todos somos iguais e podemos nos desenvolver e chegar onde quer que o nosso sonho diga que a gente quer chegar então as políticas neutras num cenário de desigualdade gritante e tão persistente ela necessariamente toma partido de um lado então assim infelizmente a gente tem que pensar em como a gente vai pensar essa transição como é que a gente vai no final das contas não é favorecer um grupo é tentar alcançar a neutralidade como é que a gente tenta equiparar o plano da concorrência digamos assim para que possamos concorrer de maneira igual e aí eu acho que a gente tem esses dois caminhos cota ou incentivos e eu acho que os dois são os incentivos eu acho que são políticas de incentivo são tive contato com algumas são extremamente promissores mas aí eu fico pensando que a gente tem quando constrói política pública a gente tem que pensar em algumas coisas que é bom qual o nível de enforcement e tempo então no ponto de vista do tempo eu coletei várias falas falas do tipo se não for feito algo agora a gente não a gente não consegue mudar ou as mulheres precisam se as mulheres não estão lá a gente não consegue mudar então a gente tem uma questão de planejamento acho que cota ou incentivo não é uma questão filosófica é uma questão de planejamento como a gente quer mudar qual o nosso em quanto tempo e qual o nível de enforcement a gente precisa ter então acho que se a gente quer mudar a curto prazo se a gente quer que agora as mulheres as meninas consigam dizer eu quero ser presidenta ou eu quero ser CEO de uma empresa a gente tem para conseguir mexer no imaginário de uma geração que está nascendo agora a gente precisa ter gente agora ocupando esses cargos então acho que a cota é um mecanismo de um fast track para a gente conseguir uma mudança mais rápida e para a gente conseguir que mulheres lá consigam pensar em estruturas em funcionar em estruturas de gestão em dinâmicas empresariais que levem em consideração a mulher então porque não adianta ter mulher lá que enfim não teve filho age como homem e que não pensa que enfim tem uma mulher que é uma mente que precisa sair assim vão marcar reunião antes e que não pense em criar um modelo de gestão friendly para mulheres e a questão outra questão é sobre estou terminando a última questão sobre os incentivos sobre o segundo ponto do nosso planejamento digamos assim que é pensar que o incentivo é interessante mas em última instância a decisão ainda vige está no âmbito da autonomia privada então a pessoa no final das contas o CEO vai a empresa vai tomar ela é ela que vai tomar a decisão e aí a gente tem a questão do exemplo e do preconceito e do exemplo como é que a gente quebra um preconceito então como é que a gente quebra então na hora de na hora de tomar uma decisão como é que você equaliza o imaginário simbólico daquele que toma uma decisão e o preconceito só se quebra com presença e contato pessoal então no plano das ideias tem várias pesquisas que mostram ah você é homofóbico ah eu era mas aí eu comecei a ter amigo e aí eu vi que o cara era gente boa é o contato pessoal que quebra a barreira é o convívio é a experiência é o contato que quebra a barreira então para a gente no final das contas como é que a gente influencia e faz com que a autonomia privada também possa decidir pela mulher acho que o incentivo é interessante mas se for combinado com a presença com imediatamente agora a gente aumentar a presença de mulheres nesses cargos a gente pode ter decisões menos direcionadas né enfim obrigada pela pelo convite gostaria de ter apenas breves comentários e após fazer uma pergunta muito objetiva aos senhores porque eu que tivemos uma manhã e muito rica com visões muito complementares e acho que de uma maneira geral alinhadas e que acredito que todos né nós sairemos daqui com novas visões sobre esse tema e o custo disso infelizmente foi a falta um pouco de tempo para uma interação maior mas que tem um lado aí de ficar com um sentimento de um querer mais de uma próxima oportunidade mais para um debate sobre o que emergirá daqui em relação ao breve comentário falou-se muito aqui de meritocracia e um aspecto essencial da meritocracia é a avaliação de desempenho você só sabe se o ambiente é meritocrático se você de fato avalia o desempenho de forma justa das pessoas que estão ali ora eu pessoalmente analisei a seção do formulário de referência de mais de 200 empresas brasileiras no campo no qual elas têm que falar sobre a forma de avaliação de desempenho dos seus conselhos de administração e comitês menos de 10% delas tem algum mecanismo afirmam ter algum mecanismo de avaliação de desempenho portanto como afirmar que o sistema atual é meritocrático se os órgãos de administração não fazem o mínimo que avaliar seus desempenhos principalmente na alta gestão e a questão da discriminação tem componentes sutis algo um pouco mais curioso ano passado estava falando com um professor da finlândia ele me falou que a iniciativa de cotas gerou uma reação forte lá porque vários conselhos de administração tinham o hábito de se reunir nas saunas portanto a mulher ia estragar esse hábito do ambiente finlandês portanto são questões sutis que ilustram um pouquinho o que acontece na prática às vezes em relação aos órgãos chave da autoadministração e por fim a pergunta não teremos tempo para grandes debates mas inclusive faz parte acho que da nossa pesquisa uma avaliação do atual projeto de lei que é algo concreto e que diz estabelece pelo menos na versão preliminar que todas as companhias sob controle estatal direto ou indireto sociedades de economia mista e empresas públicas passem a ter pelo menos 40% de mulheres nos conselhos de administração a partir de 2022 como forma de dar o exemplo para a sociedade então o atual projeto de lei ele diz respeito apenas às empresas estatais e portanto eu gostaria de ouvir de uma forma muito sucinta de cada um por favor que faz parte da nossa pesquisa quem tem uma posição favorável contrária ou quem ainda não tem uma posição formada precisaria pensar um pouco mais sobre esse tema apenas para o nosso exercício de análise agregada dos resultados aqui do painel então vou começar aqui pela Suzana podemos fazer uma rodada aqui e obviamente se alguém quiser comentar algo mais também naturalmente tem sua liberdade rapidinho eu não conheço o projeto eu não li então eu não sei se ele define só os 40% de presença feminina ou 40% com pré-requisitos se for dessa forma eu acho eu sou favorável se não for se for só os 40% não vai adiantar nada vai ser a coisa ali que a gente falou café com leite enfim pessoas que não tem experiência não tem formação não tem perfil não tem competência e talvez até conduta ética então fica difícil né que tipo de risco isso poderia trazer quer dizer eu acho que é preciso fazer uma análise fina de que tipo de risco de 40% você tem um número de mulheres muito grande uma proporção que não necessariamente esteja no nível que se esperaria desse conselho pode ser um risco sério que pode ser contraproducente então apesar de ser favorável a cotas em geral eu 40% é um número que eu avaliaria não tenho certeza apesar de que eu também acho que 10% pode ser também tem outro risco de ter só para a gente a gente não contextualizou os critérios aí do projeto mas um dos critérios é que isso seja paulatino então não é de 7% 5% que a gente tem agora para 40% você tem os vários níveis conforme 5 anos 10 anos etc isso é bem mais interessante tem prazo determinado e o outro componente que é o componente nevrálgico do sistema de cotas eleitorais você tem as cotas e não tem sanção e elas nunca então as duas coisas tem que ser pensadas em conjunto eu também não conheço o PL então eu só palpito aqui a princípio favorável a eles e só colocaria pelo que entendi isso seria nas empresas em que há controle estatal que há um debate mais amplo inclusive que é a participação dos conselheiros representantes do poder público nos conselhos de administração de empresas privadas ou que funcionam sobre o regime de direito privado a princípio ela não é a mesma de um dos demais conselheiros e que aquele conselheiro de alguma maneira ele carrega ele traz para a empresa um conjunto de responsabilidades que o governo tem por exemplo em matéria de direitos humanos ou em matéria de legislação ambiental e portanto os votos dele as posições tomadas por parte daqueles conselheiros teriam que estar afinadas a todos os compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo Estado brasileiro é uma discussão que está em curso ela é polêmica se esse é efetivamente se isso de alguma maneira não acaba querendo dar um papel para empresas que não é o papel dela mas eu acho que é interessante inserir isso porque eu sei que há um movimento por exemplo de grupos ambientais fazendo coisas semelhantes para estabelecer obrigações nisso na área de direitos humanos também então eu acho que talvez é interessante colocar essa proposta num universo mais amplo eu também não conheço eu realmente estou de acordo com a Denise e com o Eduardo que é um pouco uma não resposta eu não sei bem eu acho que a gente está indo na direção certa mas não sei se 40% tem que ser imposto eu acho que em termos de abrangência é pouco eu sou favorável a ideia de uma forma geral mas acho que estatal não serve como exemplo fundamental até porque tem tantas amarras já tem tantas restrições nas estatais então eu acho que em termos de abrangência eu preferiria algo que fosse além das estatais mas que fosse mais paulatino mais suave digamos assim talvez seja muito 40% para 2020 e 2022 então eu sou favorável em linhas gerais mas acho que a gente poderia fazer alguma coisa mais ao mesmo tempo mais suave e mais abrangente do que isso me assusta um pouco essas soluções simples para problemas muito complexos de fato soa meio clichê mas é isso quer dizer eu não me aventuraria a pensar em nada especialmente uma estatal e você fazer isso forçado porque de novo a gente conhecendo a nossa situação é difícil imaginar que a ideia a gente fala de projetos você imagina um coelhinho peludinho e no final sai um gato sarnento então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa porque a gente pode errar na mão com excesso boa intenção e algumas premissas pré-estabelecidas que depois ficam difícil de ser controladas então é isso eu diria que não conhecendo eu diria não não sou favorável até que eu de fato tivesse uma opinião sólida formada por isso na mesma linha eu sou contra eu acho que a gente tem que nessa questão específica de mulheres em alta direção acho que a gente tem que criar muito mais uma agenda positiva do que uma coisa negativa no sentido que é obrigatório ainda mais para as empresas estatais já vai vir logo a pecha está vendo deixa que o setor privado é ruim no setor estatal serve então isso não é legal acho que tem que ser uma coisa do que as empresas estão perdendo e não ter as mulheres a diversidade é isso a agenda tem que ser um pouco por aí e aí eu acho que é uma coisa assim na linha de tentar uma reforma em algum momento do regulamento do novo mercado para induzir um determinado grau de diversidade do ponto de vista de melhora de governança de percepção de melhora de governança corporativa é muito mais positivo do que ficar tentando introduzir uma cota ali uma cota que isso aí eu acho que pode ser lido interpretado como um tiro um gol contra acho me parece obrigado vou aproveitar que eu sou a última a falar e concordar com tudo que foi dito eu realmente não conheço mas eu acho que escutando cada um de vocês fica claro que está faltando uma coisa intermediária de não ter nada e não se mexer para ir para decretos e leis está faltando uma parte de negociação de articulação da sociedade talvez começando pelo novo mercado acho que explorando muitos dados que a gente tem com essas pesquisas todas que agora existem dados concretos e um trabalho de força tarefa de sensibilização e de negociação antes de vir para uma instância mandatória essa seria a minha sugestão surgiu na fala de alguns meio que uma demanda de um passo qualitativo da pesquisa só para informá-los que esse passo qualitativo já tem execução e os senhores fizeram parte dele nós estamos colhendo relatos discursos a isso será somada uma fase de entrevistas e um survey e aí depois nós analisaremos todos esses discursos por uma metodologia que se chama análise de discurso para justamente tentar extrair dessas falas os motivos dessa subrepresentação e obviamente quando se sabe motivo ataca-se melhor então antes até do Alê encerrar eu queria pessoalmente agradecer pela fala de vocês pela disponibilidade eu sei que são pessoas extremamente ocupadas nós ficamos muito felizes de vocês poderem estar aqui muito obrigada Alexandre deixa eu só acrescentar uma coisa que a gente não deve esquecer nessa questão das empresas há 10 anos atrás conselheiro per se era um troço irrelevante seja masculino feminino ou coluna do meio tanto faz isso era uma coisa que era irrelevante os controladores não dão a menor bola para isso era tudo era tudo para inglês ver então isso é um processo não terminou ainda não houve uma vulgarização inclusive da profissão de conselheiro virou profissão que já é ruim então houve uma banalização então agora acho que tem que com certeza daqui a 10 anos o índice de mulheres vai ser diferente porque as mulheres estão avançando a pesquisa mostra isso que eu falei lá no começo lá na frente esse índice vai mudar no conselho mas os conselhos estão sendo levados a sério agora pelos próprios donos das empresas agora que eles estão vendo legitimidade em ter alguém de fora daqui a pouco alguém de fora se for mulher melhor ainda vai dar mais diversidade para legitimar meu poder decisório mas isso é uma construção então só para a gente não botar às vezes esquecer que o problema aqui não é um problema de exclusão de discussão de gênero diretamente é uma questão de evolução do modelo de gestão das empresas mesmo de propriedade sem dúvida creio que o primeiro passo que é esse da conscientização que estamos fazendo aqui que todos nós de alguma forma somos formadores de opinião então acredito que estamos contribuindo reitero as palavras da Lígia agradeço enormemente a participação de todos vocês porque sabemos que são pessoas extremamente ocupadas e vocês se prontificaram a ficar aqui durante três horas discutindo esse assunto que é um assunto estratégico para o país eu acho uma maneira sob uma perspectiva mais ampla então agradeço novamente e antes de encerrar um último comentário eu gosto muito de estudar esses casos de governança não só os que dão certo mas principalmente até os que não dão certo que são aqueles grandes escândalos então todos nós lembramos aqui de Enron nos Estados Unidos as instituições financeiras Lehman Brothers aqui no Brasil recentemente pan-americano e muitos outros escândalos de governança e minha opinião pessoal e com base em várias evidências é que o excesso de testosterona foi um dos fatores adicionais para esses grandes colapsos empresariais portanto acho que estamos aqui no caminho certo para melhorar o governo das nossas grandes corporações muito obrigado e até a próxima pessoal muito obrigado